Bem, muito bem, transmissão aqui no OBS, tá tudo tranquilo, vamos ver se já começou lá no Odyssey, no canal DebiXP e também no site da comunidade DebiXP, debxp.org.lives, se já começou a nossa transmissão no Odyssey, opa, tá chegando aqui pra mim no Odyssey, deixa eu mutar e também aqui no DebiXP, vamos ver se dando o reload eu só fiz corretamente, agora eu descobri que é o mesmo link, ah, mas acho que a gente tem que clicar em play pra começar, não, no DebiXP não tá começando, eu vou ter que dar uma olhada no que tá acontecendo porque no DebiXP ainda não começou a transmissão deveria ter começado no Odyssey tá tudo tranquilo ó, eu vou pedir pra alguém aqui, o Cretil sabe o esquema, né, tem que abrir no Firefox lá o vídeo do, no Odyssey, ô Cretil, se você puder quebrar esse galho pra mim tem que abrir o vídeo no, 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 no Firefox e fazer aquela inspecionada básica ali no, abrir apenas este frame e passar o link pra mim que eu corrijo isso no ar se bobear eu até compartilho com o pessoal, pro pessoal saber é, tá todo mundo ouvindo aí no ah, tá, pelo MPV tá ok maravilha e, ah, o pessoal no o pessoal no chat da rede Matrix já tá acompanhando por lá, tranquilo no Odyssey já começou pra mim, viu é, quem que comentou foi o Elson é, começou sim no Odyssey começou, inclusive já pedi até pro Cretil, deixa eu dar uma olhadinha pra gente porque eu vou editar rapidamente aqui no comecinho deixa eu botar aqui, editar o post a postagem na, na, lá no nosso site porque parece que mudou o link, né pelo visto, mudou o link não é mais o link de antes então vamos ver é, 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 é esse aí é o link eu tô inspecionando aqui não é vídeo player eu acho estranho porque é o mesmo do, é o mesmo do MPV, né deveria tá funcionando bom seja como for, pessoal é, eu vou fazer assim é, eu vou recomendar aqui pra quem tá assistindo ao vivo com certeza tá acompanhando a gente na sala da rede Matrix ou, ou pelo Odyssey é, e se não tiver conseguindo assistir lá pelo, pela comunidade de WXP com certeza vai parar aqui no Matrix pra conversar com a gente essa live número 89 depois eu quero ver o que, o que está acontecendo porque eu vou ter que fazer outras lives por ali, né e colocar embutido ali então eu vou precisar descobrir o que que é Qual que é o link No Odyssey está normal O link que você quer não é esse que eu compartilhei É que no Odyssey, abrindo pelo Firefox Clicando com o botão direito no vídeo Você vai para um outro local Abrir este frame, apenas este frame É, mas está com blob lá Está com um link de blob Selecionando aqui Então não dá mais Para redirecionar, depois a gente resolve isso Na próxima live de segunda Vamos começar aqui a nossa Noite de papos, live de segunda Número 89 Vou fechar aqui o Site da comunidade WXP Então você já sabe, a gente está transmitindo pelo Odyssey E aliás é bom vocês assistirem Por lá, dar uma moralzinha para a gente Pelo Odyssey, para a gente ver quantas pessoas Estão assistindo, é claro Você tem toda a liberdade de assistir pelo MPV Fique à vontade, mas eu gosto Da interação com vocês Então isso é muito importante para mim Maravilha E essa live Número 89 É uma live festiva Na verdade é uma live que Que anuncia festividade Nós estamos Prestes a passar por duas Efemérides importantes Em relação ao projeto Debian A nossa distribuição favorita Pelo menos minha É do Cretil Eu acho que é do Aluísio também Não é, Aluísio? Sim O Simplex Ele gosta de qualquer Distribuição Desde que tenha Nelfet Então está tranquilo Para ele Ah é, ele usa o Arq Está certo Mas está certo Gente Olha Eu vou direto ao ponto Hoje Lembrando que A nossa live de segundo E todas as atividades Aqui Da comunidade Da BXP Todo o material que eu produzo Para a comunidade Da BXP Depende muito Do apoio de vocês E aqueles que puderem E quiserem colaborar Já sabe que Na descrição dos vídeos Do vídeo E de qualquer outra postagem Que eu faça Tem os links Para os apoios E eu quero agradecer Mais uma vez Porque nós avançamos Muito em relação Ao Apoia-se Viu? Nós estamos indo Muito bem Em relação ao Apoia-se Vocês estão realmente Participando Dessa campanha De apoio ao nosso trabalho E eu não tenho Nada a dizer Além Muito obrigado E é claro A ralar muito Eu tenho que ralar muito Para valer a pena Esse apoio de vocês Para compensar Esse apoio de vocês Essa generosidade De vocês Então a gente vai ralar muito Para ter muito material Depois vocês me dizem Eu tenho soltado vídeo Quase todo dia Novamente Como a gente fazia No começo Vídeo quase todo dia Tem vídeo de Shell Vídeo sobre a IDE Dini Tem vídeo Sobre linguagem C Para completos Iniciantes Então Está rolando material E vai rolar muito mais Graças ao apoio de vocês Muito obrigado Bom Vamos direto ao ponto Primeiro Os boas noites Estamos aqui Com o Adonai O Cretil O Aloysio O Simplex E vocês estão reparando Que é a nossa turma mesmo Não tem nenhum convidado externo Daqui a pouco Deve aparecer mais Alguém da nossa turma E todos serão bem-vindos Porque o assunto É muito bacana hoje Vai lá Cretil É isso aí Boa noite Aloysio Boa noite Simplex Boa noite Adonai Boa noite Blau Muito obrigado De novo Pela oportunidade De fato Estamos aqui Para Não só Para falar Da festividade Do Debian Então já que você falou Das efemérides Quais sejam 14 de agosto A data em que A versão Bulsai Do Debian O Debian de número 11 É considerado Será considerado A versão estável Ou será considerada A versão estável Do Debian Inclusive depois Com o tempo Eu gosto um pouco De falar dessa pequena polêmica Que talvez alguns já tenham percebido Nesta minha frase E a outra FMLD muito próxima É o aniversário Efetivamente Do projeto Debian Que é sempre Comemorado Nas proximidades Do dia 16 de agosto Que é A data oficial De comemoração Do projeto Debian Há até controvérsias Especialmente O pessoal do Slackware E tudo Por conta da proximidade Dos lançamentos Da versão Do Slackware Com o Debian Mas é isso aí Estamos aí Para conversar sobre isso Apresentar A nossa proposta E projeto E ver se a gente Conta aí Com o apoio de todos Para poder Torná-la possível E agradável Para todo mundo Que quiser vir participar Maravilha O Adonai E o Aluísio Caíram de paraquedas No assunto Estão descobrindo Isso agora também Mas isso não impede Que eles deem Os seus Boas Noites Então vamos começar Por você aí O Adonai Bem Boa noite A todos Deixa eu só pegar Meu vídeo aqui Vai ser O meu vídeo Consegue abrir aqui Boa noite a todos Meu nome é Adonai Já venho Já venho Como ativista Do movimento Aqui faz um tempo E Só Vim aqui desejar Os parabéns Para a comunidade E Espero que o projeto Cresça sempre E Também Que ele E consiga Colaborar cada vez Nos projetos É isso aí Maravilha Adonai Obrigado aí Por aceitar o convite Você que tem As suas Opiniões Em relação ao Debian Eu acho que é uma Boa oportunidade Inclusive Da gente conversar Sobre isso Até porque Faz parte Da linha guia Do tema Do evento Que a gente Está para anunciar Daqui a pouco Aloysio Boa noite Sou Aloysio Também acho que Boa parte do pessoal Que acompanha Talvez já me conheça Pelo menos já apareceu De vez em quando Aqui Cai de paraquedas No papo de hoje Mesmo como o Blau falou Mas eu não acredito muito No cair de paraquedas Por acaso Não acho que a gente Cai por alguns motivos E para mim O que eu já entendi Dessa proposta Eu acho que tem muito a ver Com o que me faz Hoje responder A pergunta do Blau De se o Debian É minha distribuição favorita Eu disse sim Com certeza Porque tem uma coisa social No Debian Da colaboração Que me interessa muito Que eu acho muito bacana Eu trabalho com software livre Faz um Eu também ia de fazer essa conta Mas vamos colocar Em 96 para cá Foi a primeira vez Que eu compilei Um kernel do Slack Eu acho que foi em 96 Em 97 É muito tempo Só que de uma forma Muito autônoma Muito individual E isso não vou dizer Que não adianta nada Mas sem o coletivo A pouca coisa funciona A pouca coisa realmente Cria efeito E eu acho que foi A primeira vez Que eu estive na DebConf Que tem pouquíssimo tempo Que realmente Deu um estalo Já estava começando o processo Mas ali que deu um estalo Falou Pera aí O negócio é comunidade O negócio individual Não é a solução E eu acho que isso Que eles estão falando aqui Tem a ver com isso Então acho que foi De paraquedas Mas foi meio que No caminho certo Queria agradecer A gente que agradece O Aloysio faz parte Também da nossa equipe Da live de segunda O Adonai também E o Simplex caiu Antes de dar O boa noite dele Mas ele volta aí Daqui a pouco Para falar da relação Entre o projeto Debian E a galáxia De Andrômeda Eu posso tentar Quer ver? Boa noite Boa noite Muito bem Mimetizando aí O boa noite Do Simplex Tá legal gente Eu vou mudar aqui A janela E o Cretil Que ele prefere Manter a imagem dele Mas dessa vez Ele vai abrir Uma exceção Porque eu vou deixar A janela aberta No site Sobre Do assunto Da noite Que é Debianópolis em festa Que na verdade Não é um site É um repositório Que a gente criou Para anunciar Para anunciar O evento Comemorativo Que nós aqui Vamos fazer Na comunidade DebXP Na comunidade Do curso Guinudo Professor Cretil Para Marcar presença Nesse momento Tão importante Vamos lá Cretil É contigo Então Todo ano Se comemora O Debian Day No dia 16 de agosto Ou mais comumente Num final de semana Anterior Ou posterior Ao Da data De 16 de agosto Nesse ano A data De 16 de agosto Como boa parte De todas as efemérias Importantes Cai sempre Numa segunda-feira Que é para poder A gente falar dela Aqui na live De segunda Isso é combinado Com o universo Inclusive É Eu acho que sim E aí O que acontece No dia 14 de agosto Foi determinado Depois de Dois anos E pouco Do Debian Buster Como a versão Estável Do projeto Debian A versão 11 Chamada Bullseye Que eu Às vezes chamo De Bullseye Não sei porquê Mas é Bullseye Não é? É o bonequinho Mais um dos personagens Do Toy Story E Boa noite Lennon E E aí Depois de um longo Período De maturação Porque É uma Uma coisa que eu acho Que é importante De todo mundo Sacar É a ideia Do software livre Tem tudo a ver Com a comunidade Que o Aloysio Falou E tudo mais Embora se use O mesmo termo Release E que é traduzido Como lançamento Fica uma coisa Meio estranha Para mim Sempre soou Desde que eu entendo Como é que a coisa Funciona Sempre soou Estranho Para mim Porque lançamento Porque lançamento É alguma coisa Ninguém conhece Ninguém sabe direito Como é que é E agora Então nós vamos Lançar E não é assim Que acontece Com o projeto Debian O projeto Debian É um projeto Pode-se dizer Que é um projeto De desenvolvimento De software De desenvolvimento De uma distribuição E ele tem vários ramos Que são os estágios De desenvolvimento E o Debian Tem vários Desses estágios Cada um deles Recebe um nome E também Considera-se Um estágio No desenvolvimento Então o Debian Buster Foi lançado Nós estamos em 2021 Em 2017 Em torno da metade Do ano De 2017 O Debian 9 Foi considerado O Debian Estável No dia em que O Debian 9 É considerado O Debian Estável O Debian 10 Começa a ser Construído Começa a ser Preparado Para que ele Venha a ser O novo Debian Estável Portanto O Debian Buster Surge Exatamente Nesse período Nesse mesmo dia Em que se lançou O Debian 9 O Debian 10 Que é o Buster Surge Como Um Início De criação E aí ele vai sendo Maturado Testado Aperfeiçoado Vão se fazendo Correções de bugs Vão entrando Programas Nas suas versões Mais recentes E assim o processo Se dá E a história Do Debian Tem demonstrado Que na média Esse período De maturação Dura alguma coisa Em torno de dois anos Dois anos E pouco E portanto Em 2019 Também lá Pela metade Do ano O Debian Buster O Debian 10 Foi considerado A versão Estável Neste dia O Debian 11 Surge Como O novo projeto O novo estágio O novo branch Que é como se fala Em inglês Para o ramo Do desenvolvimento Ele vem sendo Maturado E agora No dia 14 de agosto Esse branch Esse ramo Do Debian 11 Será o Debian Estável Neste dia Também Iniciará O Debian Bookworm Que será Futuramente A versão 12 Do Debian E ele vai De novo Passar por um período De maturação E assim o processo Vai seguindo Só não passa Por isso Alguém como eu Que usa Assim como o Blau Me parece Que usamos O Debian Seed O Debian Seed É a versão Do Debian Que está no estágio Que é chamado Unstable Não estável Esse não muda De versão E é A gente falava Um pouco antes Sobre isso Não é A ideia Do rolling release Então o projeto Debian O que o projeto Debian Tem como Mais próximo De um rolling release Estritamente Não é um rolling release Mas é o mais Próximo De um rolling release É a versão Unstable Cujo nome é Seed Inclusive Conta a história Do Debian Que o Seed Que é No Toy Story O menino da casa Ao lado Foi chamado De Seed Porque ele é O que quebra Os brinquedos Então o estágio De desenvolvimento Em que o Debian Seed Tem Existe a possibilidade Digamos De que é chamado De quebrar Quer dizer Pacotes vão entrando E ainda Impedindo que outros Que atualizem Uma coisa desse Então assim é chamado Também há quem diga Que Seed Viu Essa acho que a gente Nunca falou Não me lembrei dela agora Aquelas siglas Que são inventadas Depois Mas E também pode Querer dizer Still in development Ou continua Em desenvolvimento Ou sempre Em desenvolvimento E assim vai Então é o mais próximo Que o projeto Debian Tem Como rolling release E aí a gente resolveu Fazer aí Aquela Comemoração Então O projeto Debian De uma forma geral No mundo Está aí Alvoroçado E ansioso Porque isso sempre É um marco E é um marco Esperado por muitos O Debian É uma distribuição Usada em muitos servidores Em diversos desktops E tal Então a gente fica Muito contente E sempre No mundo todo Se fazem essas Festas Que são em inglês Chamadas de Release Party Festa de lançamento Ou coisa Nesta linha E aí nós vamos fazer A nossa aqui Nossa comunidade Debian XP A galera Do curso GNU E quem mais Quiser vir Participar Então esse O nosso Anúncio Hoje É que nós estamos Mais uma vez Unidos Como se não bastasse Toda a união Que já ocorre Para junto com todos Que quiserem participar Fazemos aí Essa nossa festa Que o projeto Debian merece E todos nós Que fazemos parte Da comunidade Oficial Ou extraoficialmente Da comunidade Do Debian Oficial Ou extraoficialmente Queremos Convidamos A todos Para Junto conosco Comemorar É Inclusive tem Aliás Antes de eu falar Lennon Eu mutei você Cara Por causa do Porque estava Atrapalhando um pouco O O Cretil Mas é só abrir Seu microfone De novo Tá E quer dar Seu boa noite Antes de eu Comentar Alguns detalhes Ah Muito obrigado Por ter me mutado Porque eu não percebi A minha bateria Estava caindo E eu levantei aqui Para procurar Desesperadamente O cabo E de fato Se estava aberto Estava atrapalhando Porque tem uns barulhinhos Por aqui Mas boa noite A todos Boa noite A todas Que também estão Nos escutando Ou assistindo Ao vivo E vida longa Ao Debian Debian é esse projeto Que nos orgulha Nos orgulha realmente Sobretudo pelo engajamento De técnicos Técnicas Cientistas Enfim Gente de várias áreas E domínios Do conhecimento Da arte São essas pessoas Que como Cretil Blau E muitas outras Algumas das quais Estão aqui Conosco É que fazem O estado da arte Do GNU Linux E o Debian Para mim É um ícone Dessa cultura Desse ecossistema Do software livre Então vida longa Ao Debian Boa noite a todos E a todas Maravilha O Simplex voltou Simplex também Quer dar o seu boa noite Antes de eu continuar Boa noite pelo chat Você acertou Cretil Boa noite pelo chat Opa Peraí Eu estava mudo Eu estava mudo Eu agradeci aqui Ao Simplex E me mudei Mutei Não sei por que Que eu fiz isso Estão me ouvindo Como é que está aí Peraí Parece que deu problema Não Não deu problema Agora perfeito Está tudo ok Tudo certinho Eu pensei que eu tinha caído Não É que eu estou vendo Aqui os comentários E ninguém me avisou Que eu estava mudo Ficou todo mundo calado Está certo Então eu vou repetir Eu pensei que eu tivesse caído Então eu vou repetir Eu estava falando Que sobre a questão Sobre o comentário Que o Cretil fez agora Comunidade Oficial E Extra Oficial Do Debian E isso é uma tecla Que eu tenho batido Aqui nas lives de segunda Já há algum tempo Que eu acho que está na hora Da gente acabar Com essa separação De Oficial E Extra Oficial Existe o projeto Debian Que é formada Por desenvolvedores Do Debian Mas o Debian Em si Tem a sua comunidade De utilizadores E é nessas horas Nesse tipo de evento Como nós estamos falando agora Nessas festas É que a gente mostra Que a gente existe Mas tinha que ser algo Que fosse além das festas E essa é uma discussão Que eu acho que é muito necessária Está na hora Da gente se posicionar Como comunidade também Sabe E ser essa história Ah, porque não é oficial Porque não tem direito a voto Porque não desenvolve Porque não empacota E por isso não é oficial Está na hora Da gente parar com isso O Cretil mesmo Já tem levantado Aqui essa bola Em conversas particulares Nossas, né Cretil Da gente Da gente se unir Da gente tentar Se reunir Conversar sobre isso Com mais detalhes Enfim Mas não é esse o momento Que bem claro Que não temos nada contra Eu sou um Debian maintainer Um colaborador do projeto Debian Ainda que eu tenha colaborado pouco Ultimamente no quesito de empacotamento Mas ninguém tem nada contra Muito pelo contrário Aos colaboradores oficiais Do projeto Debian Exato, exato O que a gente quer A gente não acha justo Que alguém diga Que faz parte do projeto Debian Quando esse alguém não faz parte Então o que nós fazemos parte Com certeza É da comunidade do Debian Então a comunidade do Debian Que é composta Pelos desenvolvedores do projeto Debian Pelos empacotadores do projeto Debian Pelos Debian maintainers Pelos colaboradores de tradução Do projeto Debian E por todos aqueles Que usam o projeto Debian As ferramentas disponibilizadas Pelo projeto Debian As versões do Debian Por todos aqueles Que recomendam Por todos aqueles Que ensinam Por todos aqueles Que têm algum apreço Eu acho que isso tudo Compõe essa comunidade E o projeto Se o projeto fosse feito Exclusivamente De pessoas Que efetivamente colaboram Que fazem parte do projeto Ele seria muito pequeno Se comparado É evidente A todos nós Que de alguma forma Participamos Com cada um A sua medida Cada um Na medida Da sua possibilidade Do seu interesse De sua vontade Mas todos Fazendo parte Para que o projeto Cresça Todo mundo aqui Quer que o projeto Cresça O Adonai já falou O Lennon O Lennon já falou Vira longa o Debian Então só esse tipo De apreço Acho que Já vai compondo Como é que é o espírito Colaborativo Da comunidade do Debian Exatamente E a gente Só precisa realmente Enfatizar essas coisas Todos nós Fazemos parte Eu não colaboro Com uma linha de código Com nenhum pacote Mas estou aqui O tempo todo Ou dando suporte O que é muito raro Acontecer Mas principalmente Demonstrando coisas No Debian Mostrando como eu faço As coisas no Debian Incentivando outras pessoas A utilizarem o Debian E utilizar inclusive De uma forma Um pouco diferente Daquilo que se espera Do out of the box Só colocou ali E tem que funcionar Como se fosse Um software proprietário Onde você coloca E aquilo que tem Acabou E o Debian Não é assim Isso é muito legal Aliás Uma das palavras Entre aspas Proibidas No curso Gnu É o Vemcom O Debian Vemcom Que eu Exatamente Procuro Passar essa ideia De a gente refletir Que Vemcom É alguma coisa Absolutamente pronta Estanque E o Debian Ou qualquer outra Distribuição Gnu Na verdade Não vem com A gente Quando instala A gente escolhe O que a gente Quer instalar Então a gente Não deve dizer Esse Vemcom Como se fosse Realmente Alguma coisa Estante Mas o Debian O Debian Está inclusive Experimentos Vindo a gente Que você considera As suas rateadas Também Como um degrau As minhas Também Um degrau De aprendizado Não só todos Que nos acompanham Mas as minhas Também Mas é que você E eu Já somos Sem vergonha Ah sim E aí o pessoal E aí o pessoal Fica com vergonha De mostrar As coisas De falar De participar Eu já falei Muitas vezes Em aula Que ninguém Que ande Aprendeu a andar Sem levar um tombo Pois é Ninguém Que fale Aprendeu a falar Sem cometer erros Então É da natureza humana Cometer erros O problema Não está Em cometer erros O problema Está Em não assumir Para si mesmo Não importa os outros Exato O cometimento de erros Porque ao assumir o erro Você busca a correção E nessa de erro E correção É que a gente Evolui Progride E tudo mais Eu achava que Só para encerrar Essa parte O projeto Debian Por exemplo É conhecido No sentido De que tudo Que está no Debian É É público Então se você quiser Acompanhar Cada um dos bugs Que O projeto Debian Passa Estão lá Públicos Sem precisar De qualquer tipo De inscrição Sem precisar De qualquer coisa Inclusive Reportar bugs Para o projeto Debian É algo também Absolutamente público Qualquer um Pode reportar bug Não precisa De inscrição Não precisa De nada E esse bug Vai ser tratado Pelo Pelo projeto Debian Então O Debian É transparente Então é muito bacana É legal mesmo E ainda sobre o começo Do Debian XP Como blog Era bem isso Eu Quando cheguei A montar esse blog Eu não fazia A mínima ideia Do que era aquilo E por isso Experimento Vou descobrir As descobertas Da grandeza É E não só da grandeza Correção de procedimentos Mesmo De definições De conceitos E como é Uma coisa de experimentar O objetivo É experimentar Aprender Errar Corrigir E compartilhar Essa vivência Porque Eu digo Inclusive Porque desmistifica Não é Blau De que Só pode participar É Isso Esse é o ponto O pessoal Fica com vergonha De mostrar O seu desenvolvimento Enquanto que Nessa exposição Você tem condições De ouvir Uma recomendação Uma correção Aqui Outra ali As suas descobertas Se aceleram muito Por isso que Experimentar É muito importante Eu considero isso A coisa mais importante Que eu fiz Recentemente Inclusive Eu falo muitas vezes Da minha Escola primária Que usava A metodologia Montessori E o nome dessa escola É escola Ou era Que não existe mais Mas é Era escola Experimental Irmã Catarina Então escola Experimental Quer dizer A experiência É Irmã Gêmea Ligada Ao aprendizado Não tem aprendizado De experiência E a melhor coisa Da experiência O experimento Nesse caso É que você já parte De um estado De você não sabe Absolutamente nada Então tem essa humildade Inicial Que eu acho fundamental Você já assume Que não sabe E vai experimentar Para ver o resultado Para ver o que acontece Compartilhar O que você descobriu E por aí vai Mas voltando Ao nosso evento Mas eu interrompi O Adonai Ah é O Adonai Ia fazer uma interferência Fala Adonai É Enfim Eu achava Que o nome Da comunidade Aqui em questão DebXP Eu achava Que ela tinha Surgido Em função De algo Debaixo da chícara Programador Ou algo do gênero Mas é claro Nada De mudar o nome Nada Pede de mudar o nome No meio da história Debaixo da chícara Do programador E outra coisa Que eu achei interessante Também Que vocês falaram Respeito Da comunidade Debian Até eu Que não sou Usuário Direto Não sou Usuário direto Debian Tenho um pouquinho Eu tenho um pouquinho Já de Uma certa Ligação Com a comunidade Em função De que Às vezes Eu tenho que Reportar alguns Bans De pacotes Que vêm Do Debian E também Eu tenho também Meu apreço Pela própria Comunidade do Debian Em si Uma vez que eles Levantaram questões Por exemplo De Ah Se um pacote Ou não Se um pacote Do NPM Deve ser ou não Colocado No Debian Através do NPM Ou se deve ser Colocado como pacote Do Debian Mesmo E tudo mais Você Terminou ou travou? Ah Eu terminei É só para É que está picotando Só para deixar meus dois centavos Não Maravilha É porque está picotando um pouco A sua transmissão Por isso eu perguntei Tá Mas Maravilha Então voltando um pouco Ao evento Uma das coisas que a gente Observou É que o registro A gente quer que esse evento Seja oficial Que ele entre lá Nos registros Que foi feito Que ele existiu E para isso A comunidade Debian Tem uma wiki Onde eles são registrados Nesse link que eu coloquei O link do git Onde está o anúncio Completo do evento Eu até coloco o link Das duas wikis A wiki do release party E o link da wiki Do Debian Day Onde nós fazemos registros Só que esses registros Eles já são assim Desde Desde não sei quando Em torno de cidades E talvez isso fizesse muito sentido No passado Mas hoje Tanto pelas condições tecnológicas Pela vivência Que a nossa comunidade tem Com outros membros Da comunidade De utilizadores Do Debian Nós temos uma relação Muito mais Cosmopolitana Do que Do que de uma cidade Especificamente Nós temos uma relação Com o mundo inteiro Basicamente Falou português Está na nossa comunidade Ali Do Debian XP A comunidade do Cretil Lá do grupo Do Cretil Do curso GNU Está participando dos vídeos Está comentando os vídeos Então não faz o menor sentido A gente pensar em cidade Eu estava conversando Com o Cretil Como a gente ia fazer Esse registro Em nome de que cidade Seria São Vicente Seria Osasco Seria Sei lá Porto Alegre Qual seria a cidade Registrada ali Como não havia Inclusive que aqui mesmo Não tem ninguém Da mesma cidade São seis pessoas Seis cidades Exatamente Então não faz o menor sentido Isso E até várias distros E até várias distros Mas Como isso não fazia O menor sentido Nós resolvemos Então Eu e o Cretil Fundamos uma nova cidade Essa cidade Chama-se Debianópolis E ela Ela ocupa Toda a extensão Do território nacional E como eu já disse Qualquer outra Nacionalidade Lusófona Pelo menos E o Aloysio Coloca aqui no chat Se está valendo O Portunhol Claro que está valendo Claro que está valendo Desde que esteja aqui Com a gente Participando Ou seja Você está aqui Está curtindo com a gente Esses papos Está aprendendo com o Cretil Está acompanhando O nosso trabalho Lá no Debianópolis Você já é Um cidadão De Debianópolis Com todos os direitos A sua cidadania Está certo? O link está um pouco mais acima No chat O Elson O Elson está perguntando Onde está o link Está aí mesmo Na matriz Só rolar um pouquinho Para cima Mas enfim Ou então alguém Por favor Copia E cola para ele Mas enfim Nós fundamos A cidade de Debianópolis Para poder fazer Esse registro O Cretil Está ainda Tentando recuperar A senha Para acessar O Wiki Enfim E fazer o registro Do evento Também lá Na Wiki Do Debian Dos dois Duas Wikis O que mais A gente tem Para falar Sobre esse evento Vamos explicar Como ele vai funcionar Para começar ele tem um tema Eu sugeri que tivesse um tema Que fosse a linha guia Tanto das palestras Quanto do parlatório Que será na live de segunda Do dia 16 de agosto E o tema Até por uma questão De oportunidade Será dessa vez E eu já estou pensando Nos próximos eventos Olha só Dessa vez O Debian É livre Vocês já estão vendo aí A página no Git Que é o O tema é O Debian É livre E um pouco inspirado Até pelas discussões Que nós já tivemos Aí na Matrix Com o nosso amigo Adonai Presente E aquela questão toda Mas não está lá No site da Free Software Foundation Tem lá as restrições Ao Debian Mas aí a gente Até pode conversar Daqui a pouco Mas o que é o Debian No final das contas É um pacote fechado Ou é aquilo Que eu instalo Que vem do repositório Do Debian Que eu filtro Eu escolho O que vou instalar Se é livre Ou não é livre E tudo mais Então esse questionamento Todo É Foi o que levou a gente A pensar A aceitar Esse Esse tema Para o evento Dessa vez Nesse ano Inclusive Eu me propus A fazer uma apresentação Sobre o tema No sábado Dia 14 Num dos nossos espaços Para palestras Mas a gente vai chegar lá Até a Menópolis Eu já expliquei O que é Quais serão as atividades Desse evento Começando no dia 14 Até o dia 16 Nós teremos Palestras online Com convidados Palestras relâmpagos Relâmpago Com os membros Da comunidade Das nossas comunidades Então Mais para frente Eu vou também Informar direitinho Mas a intenção É que vocês façam A sua inscrição Para falar 5 minutos Ao vivo Aqui com a gente Sobre a sua experiência Com Debian O seu depoimento A sua experiência Com software livre De uma forma geral Você vai ter 5 minutos Para falar sobre isso No horário Que está reservado Aqui na nossa programação O parlatório Como eu já disse Vai acontecer Na live de segunda No dia 16 E no domingo Nós falamos de sábado E de segunda Mas e o domingo? O domingo não vai ter Transmissão nenhuma Mas nós vamos abrir aqui Uma sala no JITSE Uma sala no IRC Para a gente poder Se comunicar E vocês vão chegar Com as suas dúvidas Sobre a atualização Sobre instalação Sobre problemas Que vocês estão tendo Com uma das duas coisas Ou com outra experiência Qualquer que você esteja Fazendo com Debian E dependendo E dependendo da quantidade De pessoas Ou da variedade De assuntos A partir dessa sala Principal Que a gente chamou De sala de triagem Vão sendo abertas Outras salas E vocês então Vão para outras salas Onde o assunto O problema Será trabalhado E tudo mais E essa dinâmica O Cristiano Até pode explicar Um pouco melhor Para a gente Mas o fato é que O chat pelo IRC Vai servir De ponte De comunicação De meio de comunicação Entre as salas Então por exemplo O Cristiano está atendendo Alguém na sala Vamos chamar de sala 1 Mas apareceu uma dúvida Que talvez exija A presença dele Na sala 4 Então pelo chat Do IRC Ele vai ficar de olho E vai ver Se eu estou chamando Você na sala 4 Problema assim Assim assado Aí o Cristiano Vai lá para a sala 4 E depois volta Para a sala 1 Aí eu vou Para a sala 2 Aí o Adonai Vai para a sala 5 E volta para a sala 4 Onde ele estava originalmente E a gente Porque é nesse vai e vem Todo mundo É a versão É a versão Digital Do que se faz Em festival de instalação Exatamente É muito comum Nas comemorações Tanto de lançamento Do Debian Como do Debian Day Que se faça Festival de instalação E no festival de instalação Normalmente tem lá Uma mesa Ou algumas mesas E em que se está fazendo Instalação Atualizações Corrigindo alguma coisa Que está com problema E esse processo De ficar para lá e para cá É muito comum A gente começa a resolver Um problema E tal Encaminhou aquele problema Aí alguém Que está ajudando Outra pessoa Às vezes está com dificuldade Em alguma coisa E sabe que tem alguém Um pouco mais experiente Naquele problema Não precisa ser experiente No Derm Como um todo Então essa é A nossa tentativa De fazer a versão Digital Do mais comum Com uma vantagem Tem muitas desvantagens Evidentes Porque a presença física E tudo mais É muito agradável Muito legal Muito bacana Em todos esses eventos Mas tem umas vantagens Também Porque ninguém precisa viajar Com isso a gente consegue Juntar gente de todo canto É muito bacana Já antecipando Uma das dificuldades Que podem aparecer Às vezes a pessoa Quer fazer isso Na máquina Que está utilizando Que está utilizando Para participar De uma sala dessas Eventualmente Nossa Eventualmente Pode ser um problema Mas não necessariamente Agora Se for Tenta já reservar Um celular Instalar o aplicativo Do Jits Para poder conversar Com a gente E de repente Deixar a máquina Um pouco livre Então já vai se preparando Para isso Vai criando a sua logística Mas é tudo contornável A gente pode conversar Antes Você experimenta E depois volta Tem isso Também tem Também tem É claro que se a pessoa Tiver um celular Com conectividade E puder Entrar na sala Comunicação via áudio Especialmente Não vídeo Mas via áudio É muito mais ágil E a gente tem feito isso Em alguns labs Gnu Patrocinados Pelo curso Gnu A gente tem feito isso E tem sido Bastante satisfatório A gente usa Uma ferramenta Também Quando é o caso Que é o Temate Para poder Aquele que for ajudar A ter acesso Ao terminal E conseguir fazer as coisas Então tem Tem mil e uma formas E quem sabe Alguém conhece Uma forma diferente Nova Mais bacana E quem sabe Ela até surge Essa nova forma E estamos aí Para Para o estudo Exatamente E quanto a programação Então é essa Sábado São palestras Domingo Vamos dizer assim São os laboratórios As instalações A festa de instalação E na segunda O nosso parlatório Quanto a programação Do sábado Especificamente Que seriam palestras Nós por enquanto Só temos dois palestrantes Definidos O Creteu Lá pelas Lá pelas não Exatamente Às 16h30 Eu vou falar Sobre o Débia É Livre O tema O Débia é Livre Às 18h30 E também Vamos participar De uma abertura Que vai acontecer Às 14h As palestras As transmissões Dessas palestras Vai começar A transmissão Não as transmissões A transmissão Vai começar Às 14h E detalhe Essa transmissão Vai acontecer Por uma questão Logística também Pelo Youtube Então vocês vão matar Saudades de assistir A gente pelo Youtube Diretamente É porque Pela facilidade Que a gente tem De fazer o agendamento Das transmissões ao vivo Tá Mas só por isso Depois a gente volta Pro Odisse Na segunda-feira Mas Enfim E isso leva Cretil A gente A convidar vocês Temos 4 slots vazios Aqui Esperando Pelas palestras Se algum de vocês Quiser fazer alguma palestra Sobre o Débia Sobre algo relacionado Ao Débia Sobre a sua experiência Numa determinada área Utilizando o Débia Fica à vontade Para fazer contato Comigo Ou com o Cretil Lá pelo Telegram Vocês acham a gente Para a gente Verificar aqui A disponibilidade ainda Porque como são só 4 Pode acontecer Na hora que você se manifestar O espaço já está ocupado Mas Às 8h30 Tem aquela coisa Que a gente já falou A palestra relâmpago Onde você chega E dá o seu recado Em 5 minutos E a gente quer Que você Que está aí escutando Você que está lá No grupo do Cretil No Telegram Que está lá Na comunidade DebsXP No Telegram Que está aqui Na Matrix O que acompanha a gente Pelo Twitter E tudo mais Que chegue E fale assim Não, eu quero falar 5 minutos sobre o Débia Nem que seja Para falar mal Está ali Está ali A disposição Que não tem censura Nesse sentido não É importante A gente ver Ouvir o que vocês Têm a dizer Aliás É importante Que a comunidade Como um todo Ouça o que cada um De nós Tem a dizer E não fique Essa coisa unilateral Como é Por exemplo Um vídeo gravado Que você assiste Meu e tudo mais Aqui uma live de segunda E que embora Você participe Pelo chat Ainda não tenha O dinamismo Que a gente gostaria De ter Que permitisse Aquela participação De todos Tá Mas isso a gente Vai resolvendo com o tempo O fato é que Na palestra relâmpago Às 8h30 do sábado Vocês tem voz E tem aí Bastante espaço Para todos falarem Até mais ou menos Umas 10h da noite Quando a gente Pretende Encerrar as atividades Do primeiro dia Tá certo? Bom Eu já passei O que eu tenho Sobre o evento Já passei Inclusive O link Desse git Para que vocês Tenham uma noção melhor Para que vocês Enfim Divulguem Inclusive Enfim Pensem Nas suas participações Já pensem Já planejem Alguma coisa Para as atividades De domingo Principalmente E é isso Agora é com vocês Agora vamos Às discussões E tudo mais Vamos às ideias Ah, não pode faltar Uma coisa E apesar Da programação Estar montada Nós vamos precisar De muito apoio Mão de obra mesmo No dia Para orientar As pessoas Que estão assistindo Para ajudar Com vários detalhes Dessa Desse evento Como um todo E a gente Já precisa De ajuda De vocês Agora Então Ah, prepara O material De divulgação Que eu divulgo Não Deixa que eu preparo O material De divulgação É esse Eu release Aqui Então beleza Eu já tenho Um briefing Eu vou preparar O material de divulgação Eu vou mandar Para você Tablau É isso Que a gente Espera Quando fala Vamos participar Da construção Desse evento A gente não fala Nem mais De organização A gente fala De construção De um evento Porque é ao mesmo tempo A construção Daquilo que a gente Vem batendo a tecla De uma comunidade Tá certo? Citaram o Telegram Mas não o XMPP Aqui no XMPP A gente não tem Um grupo lá Mas o XMPP O Dalsaker A gente não pode esquecer Que tem um grupo Dos utilizadores Dos usuários Tem que trocar esse nome Usuário É uma coisa Que pega mal Para mim Eu falo utilizador Recentemente O Dalsaker Dos usuários Do Gnu Bota o link De novo Para o pessoal No chat O Dalsaker Você que faz Esse trabalho Fantástico De divulgação Do XMPP Mas A gente não tem Um grupo No XMPP Por isso Que eu não comentei Mas nos nossos grupos Lá no Telegram Vocês acham a gente fácil Para oferecer A participação A colaboração Para Enfim Fazer a inscrição Nas palestras Relâmpago E tudo mais Tá certo? Isso Usuários Gnu Esse é o nome Da sala No XMPP Estou lá também Eu também estou lá Mas eu Apareço Acho que um pouco Menos lá Do que eu tenho Aparecido no Telegram Ultimamente Vocês praticamente Vivem no Telegram Quando Duas vezes por semana Três No máximo Lá no XMPP Uma vez por semana Com certeza Na verdade O Simplex Está dizendo aqui No chat Se espantando Aqui me parece Com esse Pode falar mal É claro que pode falar mal A crítica é sempre Bem-vinda Falar mal E tudo Mas eu vou agora Pegar no pé do Simplex O Simplex Pode falar mal Mas tirando o chapéu Simplex E é isso aí O Lennon Lennon Está por aí? Eu acho que ele aproveitou Para dar uma saída Não Estou aqui Estou aqui Estou aqui Lhe ouvindo Estou empolgado Aqui Inclusive já vi até O O quadro Da sua palestra Aqui meu amigo E o Tico e o Teco Eu estava até escrevendo Aqui Vou dar um pontinho Um pontinho Um pontinho Para você saber Que eu estava escrevendo Está vendo aí No chat Olha Que legal O Tico e o Teco Estão se coçando Aqui Eu estou Eu estou lambendo A língua aqui Com esse tema É um tema espinhoso Pois é Mas olha É difícil Do pessoal entender Viu Lennon Mas diga Eu prometo Eu prometo concordar Concordar em partes Com o Blaura Hoje no tema Não precisa prometer Nada não Cara A ideia É a gente Explicar E conversar A respeito Sempre 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 no sentido De refletir A reflexão É muito mais Eficiente Muito mais eficaz Em certas horas Mas continua Lennon Eu te cortei Olha Esse É o que eu disse Já algumas vezes A gente precisa Sempre voltar A esse debate Aqui Levando as pessoas A refletirem Sobre Essa ideia De liberdade A liberdade Que a gente defende É muito específica E obviamente Que eu não quero Agora aqui Blau Trollar A sua palestra Para a qual Eu já estou Me candidatando Para participar Com você Ainda que seja Nos bastidores Está certo Mas essa temática Precisa sempre estar Em qualquer evento Nosso E o DEB Representa tudo isso A liberdade Não apenas Do ponto de vista Da produção técnica Mas a liberdade Também do ponto de vista Do exercício político A partir da apropriação Tecnológica Pronto Eu quero parar por aí Porque eu quero Deixar a galera Com água na boca Com água na boca Eu também não quero Dar muito spoiler Mas é É Tem que deixar Aquele gostinho De quero mais Pois é Então tem muita Coisa legal Muita coisa bacana Para falar Essa tua temática Abre assim Na verdade Ela faz uma síntese Dessas 89 Lives de Sim Lives de segunda Que tem sido realizadas Até então Ela é realmente O suprassumo Daquilo que a gente Vem dizendo Todas as segundas-feiras Aqui Eu tenho certeza De que Valorizando também As outras palestras Porque tudo está Interligado Aqui existe uma rede É o que Pierre Lévy Chama Num dos livros Dele mais legais O pensamento Na era da informática Ele diz Que o que existe No nosso tempo Hoje Olha que ele escreveu Esse livro Há uns 15 ou 20 anos Atrás 2004 Ele diz Que o que existe Hoje no nosso tempo É uma Ecologia cognitiva Formada não somente Por seres humanos Mas também por máquinas Então eu acho Que tudo isso Está Junto e misturado Nessa proposta Da festa Do Debian Inclusive No Debianópolis No próximo sábado O Debianópolis É um reflexo Pronto Eu não diria Nenhum reflexo Eu diria Um exemplo Um exemplo Muito legal Muito concreto Muito concreto Disso que eu estou dizendo Exatamente De fato Agora Sobre a liberdade Isso me lembra muito Uma live de segunda Que nós fizemos aqui Quando Eu comentei isso Na semana passada Que aquela live É onde a gente Faz a pergunta Como que você apresentaria O software livre Para o leigo Para um leigo E é muito interessante Que 99% Eu vou falar assim A totalidade Das opiniões Vieram No sentido De apresentar Programas Que são licenciados Com licenças livres Ou seja Você vai usar O GNU Com o Linux Se você vai usar O LibreOffice Em vez de usar O Como é que é o nome Da Microsoft Lá é Office E coisas do tipo Mas ninguém parou Para Oferecer Propostas De como apresentar O software livre Em si O que foi muito Emblemático Foi uma coisa Muito significativa Porque mostra Mostra bem Como funciona A cabeça Da gente Quando pensa Em software livre E Eu já adianto Que a abordagem Da gente Nesse sábado Dia 14 Vai ser um pouco Nesse sentido Mesmo Porque o que é Liberdade O Debian É livre Você usa Uma distribuição Aliás Quem utiliza Uma distribuição Eu não utilizo Eu particularmente Não utilizo Uma distribuição E saiba Por que Ou como Isso é possível No sábado Dia 14 Me pergunte Como Está vendo Até eu Gostaria de saber Agora Eu não uso Uma distribuição Eu uso Uma distribuição Olha Eu costumo Sempre dizer Que o Debian E refutar Nos grupos De apoio E participar Quando se fala O Debian O Para quem É bom aluno De português Ou é um artigo Um artigo Definido No masculino Então O Debian Seria alguma coisa Única E na verdade O Debian É muita coisa O Debian É O grupo de pessoas Que ajuda A construir O Debian O Debian É também O grupo de pessoas Que já participou Dessa Construção O Debian É uma forma De se organizar O Debian É um grupo Que tem Um contrato Social Com as suas Respectivas Com seus Respectivos Compromissos Ao mesmo tempo O Debian É também A comunidade Do Debian E Mais ainda O Debian É também Cada uma Das versões Que o projeto Debian Distribui Mas a gente Acaba dizendo E chamando Quando diz Eu uso Debian O Debian É também Cada uma Das instalações Que foram Instaladas A partir Dos repositórios Do Debian Então tem Muitos Debian Por aí afora E tratá-lo Com um artigo Definido No singular É muito pouco Então acho que Essa reflexão Também é importante Mas pelo menos Um Debian Você usa Eu só uso Debian Há 20 anos Um Debian Um Debian A minha Instalação De Debian Com Os critérios Muito particulares No meu caso Quase com a ausência De qualquer coisa Que não seja Parte Do projeto Debian Do main Que é justamente Onde estão Todos os softwares Livres Que o projeto O Debian Empacota E distribui E tem um outro De fora do main Que por acaso Fui eu mesmo Que empacotei Ou em um outro caso Não fui eu Que empacotei Mas eu sou muito Eu sou muito rigoroso Com relação a isso E assim E assim Vamos caminhando Eu só utilizo Uma coisa Que não vem Do repositório main Do Debian Ele vem No repositório Da FSFLA Que é o Linux Ah verdade Esqueci de falar disso É verdade Esse também Eu uso Então pra mim É main E FSFLA Tá tudo certo ali É o GNU A gente usa O Linux Libre Do projeto GNU Que aliás Nos lembra O nosso amigo Alexandre Oliva Sempre que eu penso Nisso Vem a cara do Oliva Assim Na minha frente Gente Inclusive tem um outro detalhe Sobre o que o Cretchen Falou Que eu até gostaria De saber de vocês Também E é claro Da minha idade Esqueci o que era E eu estou aqui Tentando me lembrar Esticando a conversa E não consigo Mas tinha uma outra coisa Eu vou lembrar Mas o Adonai Vai me ajudar A esticar um pouco Esse tempo Eu até ia Comentar a respeito De uma coisa Se não me engano Foi Foi semana passada Eu acho Talvez Que o nosso colega Alexandre Oliva Fez aniversário Talvez tenha sido Semana passada Ou semana retrasada Mas acho que foi por aí É verdade Parabéns aí O Maguiver Na verdade Não sei se é o Maguiver Que lê É o apelido dele Mas ele disse Que acha mais interessante Chamar de um Debian Assim como se fala Uma integral De uma função É mais ou menos O que a gente está dizendo aqui Para mim O Debian Que eu montei Esse um Debian É o Debian Porque é o Debian Que eu montei Do meu jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Com as liberdades Que eu quero Para mim Entendeu Agora Pode ser totalmente diferente De um outro Debian Que venha por exemplo No CD de instalação Quando a pessoa utiliza Aquele instalador Que está ali Mas mesmo ali Chega um ponto Onde o Debian Pode ser derivado Em oito distribuições diferentes Quando chega no Tastic Cell Por exemplo Quando chega no Tastic Cell Vai ser o seu Debian Com o XFCE Vai ser o seu Debian Com o Gnome Com o LXDL O LXQT Eu não sei se ainda tem Essa opção lá Mas enfim Já tem diferença ali E outro Para outros Para outros como nós Mesmo que a gente A partir do TTY Fazendo a instalação do jeito que quiser Quer dizer Cada um faz da forma que quiser O seu Debian Não existe o Debian É inclusive Não tem interface gráfica Tem muitos Muitos dos Debiens Utilizados Provavelmente A maioria absoluta Daqueles que são usados Em servidor Não tem Não tem Não tem interface gráfica Exato E eu não lembro Eu costumo sempre brincar Que servidor Que presta Nunca tem interface gráfica É verdade Mas eu esqueci completamente O que eu ia falar Não consegui lembrar Então eu vou deixar com vocês Qualquer outra dúvida Nesse MacGyver O MacGyver está dizendo Eu escrevi errado Lá nos anos 90 E acabou ficando Ah Tá Mas pode chamar Como preferir É o Elson O Elson que estava lá também Na Matrix Está certo Está certo Bom Eu vou deixar com vocês Porque hoje o tema É justamente o Debian É o evento Quem quiser fazer mais algum comentário Fique à vontade A Luísio Que está mais calado Sobre isso Essa participação na comunidade Está gostando Da ideia O que você está achando Vai participar Vai fazer alguma coisa Quer dar uma palestra Luísio? Uai Podemos dar uma palestra Estou mais calado De que? Estou calado não Com relação a participação Na comunidade Que você está falando É Não Aquilo que eu falei no início Que eu demorei Para entender O quão necessária É essa participação O quão necessário É se envolver Com a comunidade Tanto que o trabalho Individual Não é o sentido Do projeto Assim Quando eu digo do projeto Eu nem estou falando Especificamente do Debian Não Acho que a filosofia Do software Libre Essa filosofia Que a gente trabalha Ela está ligada Ao trabalho em comunidade Ela não existe sem isso E eu demorei Para detectar isso Eu imagino que isso seja O caso de muita gente Também A gente descobre Esse mundo Autônomo Onde você pode Baixar um código E compilar aquilo Enfim Criar o seu sistema Etc E tal E às vezes Não detecta Que a relação Faz parte disso E achei A proposta bacana Porque eu acho Que ela Assim como Vários eventos Da comunidade Debian Como um todo Reforça essa ideia Mas não sei Parece sobre o que Bloor É você que diz Você que é o palestrante Você deve ter Algumas ideias Interessantes Para compartilhar Com o pessoal Eu ia Eu ia até puxar Eu ia até puxar Um gancho Qual Depois que ele terminar Eu puxo um gancho Sobre o que o Bloor Falou agora há pouco Então anota aí Não faz que nem eu Que não anota e esquece Não, mas já terminei Já terminei É porque o Bloor Perguntou Eu fiquei aqui pensando Tem umas coisas Que são interessantes Realmente trocar ideia Divulgar Não sei nem se uma palestra Ou se um ambiente Para discutir Apresentar alguma coisa E discutir sobre um tema Eu gostaria de fazer Uma sugestão Diga E aí pode ser o Aloysio Pode ser alguém aí Que se proponha A fazer isso O que você, Blau E o Creteu Colocaram sobre A liberdade que se tem De você Eu vou utilizar aqui Uma palavra Se de repente O significado dela Reduzir a mensagem Vocês me ajudam Me sugerindo Uma outra que amplia Mas vocês falaram Da liberdade De um usuário Que tem o mínimo De conhecimento técnico Não precisa ter Um amplo conhecimento técnico Mas o usuário Pode montar O seu próprio Debian Pode montar O seu cardápio De ferramentas De usabilidade Enfim Então eu acho Que isso é muito interessante Porque é algo Que vai na contramão Ao que está posto Hoje aí Em que Se transformam Os usuários De tecnologias Em consumidores De app Entendeu? Sem reflexão nenhuma Sem crítica nenhuma E os prisioneiros E os prisioneiros De um capitalismo Que usa tecnologia Para aliciar pessoas E para torná-las Autômatas Então de repente Eu deixo essa ideia Eu acho que seria Muito legal De repente Trazer uma palestra Explicando a beleza Da liberdade Que o usuário Do Debian Tem Em ele mesmo Empoderar-se Se apropriando De um conhecimento mínimo E montando Sua própria distribuição Ou seja Não é nem sua própria distribuição É instalando o Debian E terminando de montar Aquele conjunto Do sistema operacional Com a liberdade Que se tem De colocar Um cardápio Um conjunto de itens Que vai não apenas Lhe ajudar No seu dia a dia Mas lhe deixar feliz Em razão Do trabalho Que ele mesmo Está fazendo Para atender As suas necessidades Eu acho que isso daí É muito legal também Sabe? Agora imagina isso Oleno Aplicado Num contexto De projeto social Onde você ensina Você leva Não é nem ensinar Você leva A possibilidade A consciência Da possibilidade De que Você pode Montar A tecnologia Da forma Que você precisa Da forma Que você quer E você tem Todos os componentes À sua disposição A partir de um projeto Comunitário Como o Débio Não, não Pior ainda Pior ainda Pior ou melhor Pior ainda Pior ainda Não Enfim Se você pegar Da idade certa A pessoa Vai ser criada Com a concepção De eu monto Isso Isso Aí no dia Que eu for mostrar Qualquer tranqueira Como assim Eu não monto Exatamente Aluísio É uma ideia Que eu lhe dou Você poderia Falar sobre isso Cara Eu acho que Eu tenho certeza Que o Cretil Vai trazer Eu não sei Qual é a palestra Que ele vai dar Mas ele vai trazer Nessa linha também Porque Pelo que eu conheço Do professor Cretil Ele é muito didático E pedagógico Então aliado A esse debate Reflexivo Que Blau Está trazendo Trazer algo Que mostre A beleza Da prática Disso Da apropriação Tecnológica Sabe Na dimensão Dessa liberdade Que a gente Tem à nossa disposição De inclusive Nos empoderar Vai ser muito bacana Muito legal mesmo E eu estou pensando Eu estou pensando Em empoderar Inclusive O pessoal do chat Falar assim Pessoal do chat Pessoal que está Acompanhando No Odyssey E na Matrix O Cretil Ainda não fechou A palestra dele Ainda não definiu O que ele quer falar Que tal vocês Se empoderarem E se apropriarem Da palestra Do Cretil E sugerirem Pedirem Ou ordenarem Um tema Para o Cretil Apresentar no sábado Que tal O que vocês acham O Cretil Faz um tutorial De instalação Do Art Linux A partir do Deb Olha É uma É uma Liberdade total Aí seria do parábola Simples É verdade Sempre progredindo Sempre progredindo É verdade Parábola Pois é Parábola Ô Lenor Isso que você falou Posso fazer o contrário Viu Simples Faria mais sentido Pra gente fazer Uma oficina Lá no domingo E como é que instala O Deb A partir Do Art Linux Que tal Não Ninguém vai querer Diga lá Luiz De falar O que você falou Realmente Que o Simplex Comentou Que pior ainda Que na verdade É o melhor ainda Eu tenho visto muito Eu tenho tido uma experiência Muito legal Nos últimos anos e meio Nos últimos anos e pouco Com e sim De ir colocando Esses recursos Colocando Esse empoderamento Na mão Eu mutei Tá todo mundo aí Eu caí Congelou pra mim Alguma coisa Foi só você Só foi só você Eu tô ouvindo O Aloysio de boa Tô ouvindo o Leon Também de boa O som dele tá chegando E aí Passar Especialmente com o pessoal Mais novo Pessoal do ensino médio Do técnico Mostrar pra eles Que aquilo que eles Estão usando Eles são capazes De fazer também E inserindo Essas ferramentas E mostrando Que eles podem alterar Que eles podem afinar Aquilo pro uso deles Eu acho que isso tem Um poder muito grande Exatamente nesse sentido De Você faz Você se torna E a prática é essa O projeto Debian Tem Distribuições Quer dizer Há distribuições Assim Aos milhares Sem exagero Que são Derivadas do Debian Ou derivadas De derivadas Do Debian As saberas Mais conhecidas O Ubuntu O Linux Mint O PopOS E uma porção Delas Que são derivadas Do projeto Debian E entenda por derivada Do projeto Debian Que é uma coisa Que é muito importante De todos saberem Que derivado Do projeto Debian Não é um fork Ou seja Pega o projeto Debian Como está E a partir daí Desenvolve Uma nova distribuição Que partiu Do Debian Não é assim As derivadas Do Debian Elas continuam Bebendo da fonte A cada novo ciclo De lançamento Dessas distribuições Elas partem Do ponto Em que está o Debian E fazem as suas Alterações Modificações Incrementos E por aí afora Então tem uma relevância Muito importante Cretil Posso Porque vocês vão falando Aí o TIC e o TEC Vão se batendo aqui E aí começam a surgir Algumas ideias malucas Como diz o Simplex Então eu posso Dar uma sugestão Claro Por favor É para pensar E dialogar com a comunidade Lá para montar A tua palestra Posso? Olha Eu costumo brincar Com muita gente Desse jeito Eu vou tomar liberdade De brincar com você Desse jeito Não pode não Claro que pode Não precisa Perguntar Cretil Uma vez Eu estava Me chamaram Para um debate No curso de licenciatura Em computação Onde eu terminei A graduação Na Universidade Estadual Da Paraíba E aí tinha um colega Lá Que a gente A gente até Por algum tempo A gente foi mais próximo Não chegamos a ser amigos Mas Ele era Uma espécie De De Como é que eu posso dizer Garoto propaganda Da Microsoft Dentro do nosso curso Né? E aí me chamaram Para um debate Com ele Numa Né? Lá no No evento Dos alunos Da Da licenciatura Naquela época Ele já estava mudando De licenciatura Para bacharel Né? E E aí Ele começou A falar E ele falou Lá De todas De todo Paraíso Que é O ecossistema Microsoft E tal Inclusive Na universidade E eu Quando Me passaram A palavra Lá na Mesa redonda Eu digo Olha minha gente Eu quero dizer Uma coisa Para vocês Enquanto Supercomputadores Do mundo O sistema Operacional Da Microsoft Está rodando E obviamente Que eu tinha Feito uma pesquisa Lá naquele site Que tem o número De computadores E naquela época A gente já sabia Que mais de 90% Dos supercomputadores Rodavam GNU Linux E muitos Deles Debian Né? Se não Debian Mas é essa Derivação Que você está falando Aí eu continuei Perguntando Escuta Qual é o sistema Operacional Que pilota As sondas Da NASA E de todos Os grandes Projetos De exploração Do espaço É algum Sistema Da Microsoft É algum Sistema Da Apple Não Cara Eles pegam Guinulino Que se fazem A adaptação Necessária E conseguem Fazer Então Uma Derivação De alta Tecnologia E aplicação De conhecimento De ciência A partir Dessa lógica Do software Livre Então comecei A falar Para eles De uma série De valores Agregados E depois Retomei Lá A história Do Linus Torvalds E do Richard Stauman Que eram Garotos Como eles Que estavam Me assistindo Ou seja Garotos Como eles Numa universidade Onde se Produz Conhecimento De forma Livre Porque A matemática A estatística E toda Essa gama De conhecimento Que a ciência Nos oportuniza Na universidade Não é propriedade De ninguém Isso é livre É patrimônio Da humanidade Então eu acho Que é uma boa ideia Uma sugestão Que eu deixo Para você De você Falar De repente Nessas derivações Do valor agregado Que isso pode ter E mais Da revolução Que isso traz Para a sociedade Só vou fazer Um pequeno E Fala Fala Se você me permite Claro Que é trocar Não é propriedade De ninguém É propriedade De todos Perfeito Perfeito Eu acho que Sabe Falar desse poder Não apenas Sabe Do empoderamento Do sujeito Mas dizer Poxa Tinham dois garotos Como vocês Ali Sabe No fundamento No início Dessa revolução Que hoje É a grande revolução Do mundo Do qual As corporações Tentam se apropriar Sem ter feito Grandes coisas Acho que é isso aí Cretien Uma sugestão Esse exemplo É bacana Porque são dois garotos Em contextos parecidos E com uma distância No tempo considerável O projeto O Stolman Estava lá No início dos anos 80 Entra no MIT E aí ele começa O projeto E o Lino Stowers Vem uma década Quase depois Na universidade De Helsinki Então a gente vê Que não está fechado A um momento específico Se pegar o Stolman Vem ainda de trás Quando ele estava Nos anos 70 Então a pessoa Então a pessoa fala Mas isso aqui É lá atrás Não Isso pode ser reinventado A cada período E contextualizar Trazer para a possibilidade Da pessoa Que está ali Estudando Naquele momento Que é jovem Naquele momento É incrível É incrível Uma revolução Dessa que nasce Com o projeto De graduação E é isso Exatamente Exatamente Bom Blau Se tu queria Tocar fogo Botar lenha Na fogueira A gente botou Eu vou até fazer Um Vou até fazer Um adendo aqui É Grande parte Também Dessa questão Dessa facilidade Apesar dos desafios Deixa eu fazer Uma sugestão Sem o vídeo O seu áudio Está perfeito Opa Então está bom Vamos deixar Sem o vídeo Então está melhor Obrigado Está bem melhor A internet é lenta Aqui também Está certo Você está querendo ver Sua cara Dona Sacanagem Enfim Então ele faz assim A gente mostra A cara dele Ele abre a câmera E digita Para a gente A gente vai lendo Para ele Dando um complemento Então Com relação A facilidade Que Que se tem Hoje em dia Pelo menos De instalar Um Sistema Ou de trazer Software livre Para Para computadores Isso Melhorou bastante Os últimos tempos Claro que ainda Temos desafios E até Trazendo Um pouquinho De Um pouquinho De spoiler Talvez até Para o tema Da palestra Da palestra Do Blau Talvez Essa questão De O Debian Ser livre E tudo mais É realmente A questão Eu vejo Pelo menos Como uma Como sendo Livre Relativo As diretrizes dele Então eu concordo Plenamente Se o Debian Segundo as diretrizes dele Cumpre todos os requisitos Então Eu concordo Não tenho nada A discordar Com relação a isso É claro que Eu assim como Outras pessoas Que Já trabalhamos Como voluntários Em outros projetos Em outros projetos Podemos Eu assim como Outras pessoas Podemos escolher Outras diretrizes Para a vida pessoal Nossa Então Então ainda Nesse caso Vai muito Da questão Realmente De quais As diretrizes Que o projeto Segue Quais as preferências Da pessoa Que está usando Perdão Que está realmente Usando Aquela cópia Do Debian Que a pessoa Tem instalada E tudo mais É Aí é que entra Um ponto Muito importante Ao meu ver Por exemplo Eu vou falar Uma coisa Que o pessoal Eu não tenho falado Isso recentemente Mas no começo Eu falava muito Eu não coloco Nada que venha Do Ubuntu Na minha máquina Mas porque eu tenho Uma birra pessoal Com a canônica Justificada Da minha forma Pelos meus requisitos Em relação A canônica Por exemplo Mas isso é pessoal O software Que a canônica Oferece Pelo menos Com as garantias Da licença E tudo mais Aqueles que são Licenciados Corretamente Até Uma boa parte Vem do próprio Repositório Debian Inclusive E tal Mas aquele software É livre Eu não uso Ubuntu Eu uso Um editor de textos Eu uso Um navegador Enfim E esses programas É que de fato Eu posso dizer São livres Ou não são livres Agora eu posso dizer Que o Ubuntu É livre O que é o Ubuntu O Ubuntu É uma distribuição Mas qual Qual das distribuições Ubuntu De qual distribuição Ubuntu A gente está falando Você está entendendo E ainda por cima Sobre qual Sobre qual Quais diretrizes De liberdade Não importa Não importa Inclusive Porque o Ubuntu Com transformações Ou sem transformações Está inclusive Em distribuições Homologadas Pela Free Software Foundation Entendeu E isso é o que eu quero dizer Entendo E o Debian É a mesma coisa Até aquelas Homologadas Uma boa parte delas Utiliza o repositório Do Debian De alguma forma Nem que seja Para oferecer algo Que não é mais Ligado ao repositório Do Debian Mas que veio De lá originalmente Qual a diferença Entre uma pessoa Fazer isso por mim Ou eu mesmo Fazer Essa triagem Entendeu Esse é o ponto Não existe O Debian Para você dizer Que o Debian É livre Ou não é livre E hoje já estou dando Um spoiler Mas enfim A ideia é essa mesmo Não existe Esse Debian De que você fala E engraçado Que não existe Esse Debian Que até o próprio site Da Free Software Foundation Coloca Mas a Free Software Foundation Ela tem Uma diretriz Própria Para o desenvolvimento De sistemas Operacionais livres Ok Quanto a essas Diretrizes Os sistemas Que ofereçam Por exemplo Software não livre Em seus repositórios Mesmo que não Estejam Sejam usados Não podem ser Homologados Ou recomendados Pela Free Software Foundation Mas não significa Que o software Distribuído Por essas Distribuições O software Oferecido Por essas Distribuições Não seja livre Esse é o ponto Concordo Concordo Planamente com você Esse é o ponto Então independe Da diretriz Do software Livre Do Debian Aliás Ela existe E ela é uma garantia A mais Que me satisfaz Plenamente Porque o que não é Tanto que O que não é livre Não é coberto Por essa diretriz Está totalmente Separado Do projeto De outra área Do projeto É oferecido Por uma outra Por uma outra Condição Do Debian Que não é necessariamente A sua definição De software livre Que é A definição Do projeto Em si Que é Tornar possível Que a máquina Do sujeito Ligue Sabe Que faça as coisas Para Que cada Componente Faça aquilo Para que foi projetado Para fazer Que aí sim A gente vai encontrar Gargalos E eu digo Para você Não adianta Você usar Qualquer uma Das distribuições Homologadas Pela Free Software Foundation Porque vai chegar Na máquina Do sujeito Se o drive De rede Ou do bluetooth De ele Não funcionar Ele vai correr Atrás De uma Distribuição Ou de um Firmware Que Enfim Ou de alguma Coisa Que Está em outras Distribuições Não homologadas Ou isso Ou comprar Um hardware Adequado Mas vamos pensar Com o pé no chão Quem tem Condições É uma quantidade Muito pequena Da população Geral Vamos falar De Brasil Especificamente Tem gente Que está passando Por situação De Ou Vai comprar O almoço Ou melhor Como é que é Vender o almoço Para comprar O jantar Sabe As pessoas Estão vivendo Essa realidade Ah, mas é uma Plaquinha De Compatível Custa 15 reais Cara 15 reais Pode ser Muito Para muita gente Que tem Computador E precisa Do computador Funcionando Infelizmente É assim A gente não está Vivendo Numa realidade Onde A gente Possa Dispor disso E não é só Os 15 reais Da plaquinha E as pessoas Que não tem A menor condição De pagar Um técnico Para fazer Essa intervenção Com isso Eu estou Dizendo Para usar Software Proprietário Ou software Não livre Para ser mais exato Que é o software Que às vezes Vem junto Ali com O seu Com o Kernel Da forma De um Blob binário Sem o código Disponível Auditável Essa coisa Toda Não Eu não estou Falando isso Não estou Falando para você Flexibilizar A sua liberdade Eu estou Falando que O que Determina Se o software Se a sua computação É livre ou não É o software Que está rodando ali Não o que Está no servidor A disposição Ou não O Debian Tem essa premissa De deixar No repositório Non-free Todos Todos Aliás É só Firmer mesmo Que tem lá Ou Atualmente Ou sempre Não Fundamentalmente É firmer Mas não é só Firmer Não O Debian Tem um Contrato Social O Debian Tem a Debian Free Software Guidelines E o projeto Debian Considera Que o Debian É o MEN No entanto O projeto Debian Mantém E essa é a crítica Da Free Software Foundation Mantém Nos mesmos Repositórios Nos mesmos Servidores Eventualmente Software Não livre Como fundamentalmente Firmas Mas também Tem um repositório Chamado Contrib Onde só tem Software livre Mas cuja finalidade É ou instalar Algo que não é livre Ou Depender De algo Que não é livre A finalidade Desses repositórios É Estar expresso Na Debian Free Software Guidelines Que é O apelo Que o Debian Tem Ao Usuário Do projeto Debian Usuário Da distribuição Debian Que eventualmente Pode precisar De algo Que não cumpra Que não está De acordo Com a Debian Free Software Guidelines Então A ideia Do Debian De conquistar Os corações E de Enfim Levantar A bandeira Do software livre É diferente Da ideia De outras Distribuições Inclusive A definição As guidelines Os guias A definição Não As orientações As diretrizes Para uma distribuição Considerada Endossada Pela Free Software Foundation É recente É muito posterior A criação Do projeto Debian E o projeto Debian Que é de 1993 Logo no princípio Quando se Começou a juntar As ferramentas Do projeto GNU Com o kernel Do projeto Linux O projeto Debian Surgiu Desde Início E com Um compromisso Com os usuários De software livre Que está Estampado No seu Contrato Social Agora O Debian Portanto Nas suas Versões Oficiais Se você baixar O CD Do Debian Oficial Do Debian Para instalar Não vai instalar Software Não livre Nem esses firmes O que aliás É muito aproveitado Por distribuições Derivadas Do Debian E eu sempre gosto De falar isso Eu dou sempre Esse exemplo É meio Simplório Mas eu acho Que faz todo mundo Entender Então se Se duas pessoas Que são conhecidas Cada uma delas Resolve instalar Uma distribuição De GNU Linux E uma Resolve instalar O Debian E outra Resolve instalar O Ubuntu Para o leigo A sensação É que o Ubuntu É melhor do que o Debian E ele vai dizer isso Com todas as letras Nossa O Ubuntu é melhor Porque eu botei aqui No meu computador E funcionou tudo E esse Debian Não funcionou tudo Mas o que muita gente Sem o nosso alerta Não percebe É que lá funcionou Porque você precisou Sem perceber Que estava abdicando De sua liberdade Porque lá só funcionou Quando foi colocado O software não livre Então As distribuições Derivadas do Debian Boa parte delas Não todas Boa parte delas Fazem esse uso Então passam essa ideia Para o usuário leigo De que eles têm Um produto melhor Porque afinal Funciona em tantos E tais Hardwares Então no Debian Tudo aquilo que funciona Num derivado do Debian Pode funcionar no Debian Se você tem Se você tem Por infelicidade sua Um hardware Que exige Um firmware não livre Você tem a liberdade De instalar esse firmware O Debian Não escolhe por você O Debian Não esconde isso Sobre a pena De parecer Para o leigo Pior Mas o Debian Não esconde isso Em outras distribuições Você vai lá ver Um checkbox Aquele quadradinho Bem pequenininho De uma forma Bem disfarçada Você quer instalar Programas de terceiros E com isso Eles dão a sensação Para o usuário leigo De que eles têm Uma distribuição Que é mais Funcional Porque funciona Em todos os hardware E tal e coisa Um checkbox opt-out Não Um checkbox Daqueles que já vem Marcados normalmente Eu não tenho certeza Como é que está isso Aluísio Se é opt-in Ou opt-out Não sei como é que está Isso atualmente Mas o fato é que Não está claro ali Sabe? Software de terceiro O que uma distribuição tem Seja o Debian Seja o Ubuntu É quase que a totalidade É software de terceiro Exato Porque quem desenvolve Quem desenvolve o GIMP Quem desenvolve o Firefox Quem desenvolve A enormidade de programas Que a gente utiliza Numa distribuição Do Debian Do Ubuntu Do Linx Não é a canônica Não é o projeto Debian Não é Não O que mais tem Uma distribuição No Linux São software de terceiros Normalmente Porque não sou eu Que estou usando Não sei o que estou distribuindo Que desenvolvo Não é quem usa Que desenvolve É um terceiro É sempre de terceiro Então isso é uma É uma É uma malandragem Isso aí Eu acho muito feio Isso na verdade Mas põe lá Estampa lá Você quer usar software Não livre Para que o seu hardware Assim assim Que não te respeita Funcione Põe Abre o jogo Esconder o jogo É feio Exato E é o problema Que a gente vai encontrar Em qualquer outra Dispolição endossada Não vai funcionar Com algum hardware Aí da vida E aí Vai fazer Falar o que Para a pessoa Não Não usa O Debian Que tem isso Escondidinho Num canto Que nem faz parte Oficialmente Do projeto Faz parte Oficialmente Do projeto Mas como Um recurso A mais Um extra Enfim Ou vai falar Não Tá legal Então coloca no Windows Que funciona Coloca o seu Mac Que funciona Sabe Continua aí Eu não falaria isso Entendeu Eu também Não estou dizendo Para flexibilizar Eu estou falando Eu também Você não precisa Utilizar software Não livre Eventualmente Pode acontecer De o seu hardware Ser incompatível Com o que tem ali Livre Beleza Nessa situação Você vai ter opções Trocar de hardware É uma delas Outra É Ficar com ele Sem funcionar Por exemplo Eu não instalo Bluetooth Em nenhuma Das minhas máquinas Porque eu não tenho Nenhum Bluetooth Que seja Que funcione Sem o uso De software livre Sem o uso Software não livre Desculpem Mas eu não vou Falar assim Não Vou colocar o Ubuntu Porque eu paguei Por esse Bluetooth Vou colocar o Ubuntu Vou colocar o Windows Aqui Porque eu paguei Pelo Bluetooth E eu quero Que ele funcione Entendeu Não é essa A ideia Então é Enfim Eu não quero Entrar muito em detalhe Estou aqui sendo Lacônico De propósito Para Olha lá O Dangle Que o Cretinho Comprou Para o Bluetooth Dele funcionar Mas eu estou Sendo lacônico Porque eu prefiro Desenvolver essa ideia De uma forma Mais didática Um pouco mais Elaborada Em 40 minutos Não sei como é Que eu vou fazer isso Mas vou conseguir 40 minutos Falando sobre isso Agora o importante A gente pensar Sim Viu Adonai Você não usa De fato Uma distribuição Você recebe Um software De uma distribuição E isso É de fato Concordo É o ponto fundamental A distribuição É a forma Pela qual você tem acesso Ao software livre Ao projeto GNU Especialmente Ao projeto GNU Que eu acho Muito importante Por isso Eu não utilizaria Distribuições Apenas de Linux Porque existem Algumas distribuições Que tentam Não utilizar O GNU A todo custo Estão procurando Substitutos Para todos Os utilitários Do projeto GNU Do Shell Até as ferramentas Mais básicas Do Core Utils É Mas enfim É Eu não vou utilizar Uma distribuição Dessa Agora Qualquer outra Distribuição Olha Em 2008 Adonai Eu Eu já Utilizava O Ubuntu Da forma Que eu utilizo O Debian Hoje Eu já Instalava O Ubuntu Da forma Que eu Instalo O Debian Hoje Ou seja É aquele Conjunto Básico Termino Num TTY Depois escolho O que instalar Eu já faço Isso desde 2008 Com o Ubuntu Agora No Debian Ficou mais fácil Ainda Tudo muito claro Muito bem Definido Muito bem E outra Eu confio Na curadoria Do Debian Isso pra mim É o ponto Mais importante E aliás Eu vou fazer Uma sugestão Também De palestra Pro Cretil Que foi o primeiro Tema Que ele abordou Aqui Eu já falei Com ele Sobre isso Antes Ele fez Até algumas Ressalvas Interessantes Se ele quiser Passar pra vocês Que Quando eu Chamei o Cretil Foi pra falar Desse assunto Desses novos Sistemas Dessas novas Tecnologias De empacotamento Formatos 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 Flatpak AppMage O tal Do Snap Que esse é O pior De todos Enfim E Tirando o AppMage Que é uma situação Um pouco diferente O que você tem São tentativas De tirar A figura Do Justamente Do mantenedor Dos pacotes Da distribuição Da distribuição A distribuição Se limitaria A fornecer Um kernel Basicamente E alguns utilitários Base E o restante Tudo direto No upstream E isso é uma coisa Que pra mim É muito preocupante É justamente A transformar O GNU Com o Linux Em um Android Com certeza Não seria mais GNU Mas enfim Eu acho que tem Um aspecto Que é bom Ressaltar disso Que é o seguinte Não existe ser humano Nem o próprio Richard Stallman Com a capacidade De ter Intelectual De auditar Todos os softwares Que utiliza Então a única forma De que essa auditoria Possa ser feita Em todos os softwares Que eu utilizo É a gente ter Uma curadoria De um grupo De pessoas Cada um A seu tempo E etc Uma rede De confiança Auditando O software Que a gente usa Esse é o princípio Do software Então A gente ter Pra que a gente tenha A liberdade De software Pra que a gente possa Exercer aquelas Quatro liberdades Essenciais É preciso Ver se aquele software Não tem Coisas Maliciosas E tudo mais E não tem Ser humano Com competência E tempo Com competência Tem Mas com os dois Competência E tempo Analisar Os códigos De todo O programa O objeto Que o Luís Falou antes De tudo Que é tudo A ver Com o processo Comunitário Com pessoas A distribuição Faz esse papel A distribuição Faz a curadoria E entrega Para o usuário Legal ou não Um produto Que está pronto Um produto Que está Empacotadinho Bonitinho Acessível Porque no princípio Para quem Começou A usar A posta livre Há muito mais tempo Por que era Menos acessível Ao usuário Com pouco Conhecimento técnico Porque era preciso Ir lá Num site Baixar o código Fonte De um programa Depois Em outros tantos sites Baixar o código Fonte Das bibliotecas Que aquele programa Precisava Compilar tudo isso Juntar tudo isso Então o papel A distribuição É fazer isso E esse papel É fundamental E ele atende Tanto aos requisitos Técnicos Quanto aos requisitos Filosóficos De cada um E políticos De cada um Que escolha Essa ou aquela Distribuição Então isso que tem Que está muito importante É muito importante Isso para Inclusive para Para que o software livre Continue software livre E por isso que eu acho Que essa palestra Teria tudo a ver Até para a gente Já que está falando Que o Debian É livre Nesse sentido Mas para reforçar O papel De toda a comunidade Que desenvolve Que mantém Os programas E os pacotes Do Debian E que tem esse compromisso Também com o software livre E isso é muito Para mim é fundamental É o que determina O que determinou A minha escolha Pelo Debian Em parte Em grande parte Na parte que mais Importava para mim Era isso Foi isso E é claro Tem esse outro lado Aqui As pessoas Como o Aloysio Já ressaltou aqui O Magai Vai estar fazendo Uma pergunta Que eu acho Que tem a ver Com o que a gente Está falando Que é assim Seria também A liberdade Do usuário Inclusive Optar por instalar Algo não livre Para prover Alguma funcionalidade Necessária Para aquele momento Isso é uma coisa Legal Que em eventos O Cretil já comentou Comigo várias vezes Isso E eu concordo Com ele É uma coisa Que sim Você tem toda a liberdade De fazer o que você quiser Você pode jogar Café no seu notebook Se você quiser A liberdade é sua Você tem autonomia Para isso E autonomia Para lidar Com as consequências Agora O que eu acho Importante O Magai É que Se Você precisa Naquele momento Você tem uma necessidade De utilizar Um componente Não livre Que está à disposição Na sua distribuição Ou você até Muda de distribuição Para ter aquele componente Funcionando Mas isso Tem que ser algo Que merece Toda Uma cerimônia Toda uma ritualística Inclusive Um choque Cerimonial Que o Cretil fazia Conta que fazia Muito bem Nas Stalfestes Da vida Você tem que ficar Incomodado Por fazer isso Ao ponto de um dia Você Colocar na sua cabeça Que um dia Você tem que Mudar de hardware Seu hardware Também não está Respeitando A sua liberdade E o maior gargalo É sempre o hardware Mas o Cretil Se quiser contar Essa história É Eu sempre Fiz isso Sempre não Mas há muito tempo Eu faço isso Em festival de instalação Que é o seguinte Quando a gente vai Fazer uma instalação Há circunstâncias Especialmente Algumas placas De rede Wi-Fi E tudo mais Em que O Debian Porque nos festivais De instalação Eu sempre Na maioria das vezes Sempre instalei Debian E Quando o Ubuntu Ainda respeitava Isso tudo Para lá De 2006 Para trás Também acontecia De instalar o Ubuntu Depois eles Andaram pisando Muito na bola Mas enfim O que a gente fazia No festival de instalação É que Chegado o momento Em que a gente percebia Que a placa de rede Wi-Fi Não iria funcionar Eu então fazia Um momento Solene Eu explicava Com os seguintes Dizeres Olha O fabricante Da sua placa de rede Wi-Fi Não respeita A sua liberdade De software Então aqui Você tem Algumas possibilidades Não usar A placa de rede Wi-Fi Uma delas Outra delas É você comprar Um dispositivo externo Que respeite A sua liberdade E encaixar lá O tal Do Dungle Outra possibilidade É você trocar A placa Que tem Na sua máquina Por uma outra placa Que respeite A sua possibilidade Outra possibilidade É você eventualmente Usar um software Não livre Que é o tal Do firmware Que vai rodar Nessa placa E a cada vez Que você for ligar Ele é carregado Na placa E a placa funciona Mas eu não posso Decidir isso Pela pessoa Que está instalando É você quem decide Então eu explicava Tudo isso E tudo mais Aí a pessoa Em alguns casos E teve todos Esses casos Ah não Dungle Peraí que eu tenho Um aqui Isso aconteceu Ah trocar a placa Mas como é que eu troco Não quero trocar Sim Aconteceu também Aconteceu Ah não Não tem problema não Porque lá Eu vou usar cabo E aconteceu também Da pessoa Não eu vou usar O firmware E como é que eu tenho Que fazer A pessoa é leiga Que está chegando lá Naquele momento Então eu Para tornar a coisa solene Eu não dava Sequer o enter Então aqui a gente Tem que instalar O pacote Que tem o firmware Não livre Então o comando É esse aqui E tudo Se você quiser Aí você aperta O enter Pô Alguém poderia dizer E chegou até a dizer Mas qual é a diferença Se eu apertar o enter Ou você apertar o enter É tão É tão Simplório isso Mas isso é o momento Isso produz Essa Essa Esse rito E com isso A pessoa vai se lembrar Que ela escolheu E não ninguém Escolheu por ela E aí é claro Todo mundo tem direito De escolher O software Não deve impedir Cada um usa o software Liberdade Zero garante isso Cada um usa o software Para aquilo que achar Conveniente Então Tem que ser respeitado isso Agora Se o instalador Num festival de instalação Não fala nada disso Para o usuário Ele está enganando o usuário O usuário foi Num festival de instalação Por exemplo Num Flisol Festival latino-americano De instalação De software livre E aí ele chega lá E o computador Ele sai tudo funcionando Se ninguém avisou Ele acha que está tudo funcionando Com software livre Então acho que a gente Não deve escolher pelo outro E a proposta do Debian É meio essa mesmo Não escolhe pelo outro Você escolhe Depois se você quiser Você vê o que é conveniente Para você E se você está ou não Disposto a trocar Liberdade Por conveniência E naturalmente Na nossa vida em geral A gente muitas vezes Troca liberdade Por conveniência E isso faz parte Da nossa existência Então aí você Que cada um Com seus próprios critérios É que vai poder ponderar Da melhor maneira Agora Sempre com consciência E por isso Que tem que estar aberto Claro O que está sendo feito Essa é a proposta Exato Bom gente O papo está muito legal Está muito gostoso Falar sobre isso Mas eu acho Que Espera aí Chantinho Deixa eu ver O que o Paulo está dizendo Antes de falar Que vamos Encaminhando para o final Eu quero dizer O que o Paulo está dizendo O seguinte E o que fazer Frente a necessidade De comprar um software Em razão da falta De um livre Que faça as coisas Tão bem Quanto O que ele chama de pago Provavelmente Ele quis dizer Não livre Ou proprietário Numa dessas situações É a situação Do tem que Eu acho complicado Viu o Paulo Pois é Eu não sei Se existe De fato A necessidade Uma das opções Seria você procurar Outro emprego Por exemplo Vamos lá Essa eu gosto De falar Pode falar Estou esperando Você falar Esse negócio De tem que Quem foi que falou Paulo Fidelis Frente a necessidade Ele falou tem que Ele falou frente a necessidade Ah bom Frente a necessidade É diferente de tem que Porque frente a necessidade O que acontece Essa necessidade Ela pode ser Você que controla Ou essa necessidade Pode ser uma necessidade Da qual você não tem controle O que eu questiono sempre É quando algumas pessoas Falam tem que Esse tem que Dar à pessoa Uma segurança psicológica De parece que ela Não teve opção De decidir E a gente sempre Tem opção De decidir E a gente escolhe Então por exemplo Se para fazer Minha atividade profissional Eu sou obrigado Por conta do meu empregador Me obrigar A usar um software livre Não livre aliás Eu não tenho que dizer Ah mas eu tenho que usar Não Eu não tenho que usar Porque eu não sou obrigado A ficar no emprego Então eu escolho usar E acho que é válido Se você está Numa condição dessa Em que você efetivamente Não tem a liberdade De escolher o que você vai usar Porque você está num trabalho E nesse trabalho Te obrigam a usar isso Então você fez essa Diante de certas coisas Tudo bem você optar Por fazer uso disso Se você acha isso Uma boa Se isso te incomoda Quando incomoda Aí você pode Desde Ter uma máquina Separada para isso Ou procurar Uma atividade profissional Que você possa exercer Em respeito Aos seus valores Ou mesmo Fazer uso disso Você que decide O que você Quer fazer Mas sempre é você Quem decide Não é Não é ninguém Que decide por você Então se você Não quer abandonar O emprego Nesse momento O que eu acho Bem adequado Para o seu Para o seu mantenimento Como ser vivo Pagando suas contas E eventualmente Das pessoas que dependem Da sua atividade Então tudo bem Repare A gente sempre Costuma dizer Aqui na comunidade Deve XP A gente não tem Nada contra Quem precise Ou escolha Usar software Não livre A gente considera Que essa pessoa Está numa posição De vítima Porque não teve Escolha O que a gente Condena sempre Veementemente É o modelo De distribuição De software Que não respeita A liberdade Do usuário Então para mim E eu falo pelo Blau Porque ele já repetiu isso Eu estou usando Termos que a gente Acabou construindo Aqui na comunidade Deve XP É esse A gente não aceita O modelo De distribuição De software Que não respeita A liberdade Do usuário Agora a gente Não tem nada contra Quem tem que Participar Escolheu participar Teve que participar De uma empresa De uma atividade Comprou um hardware Que não está adequado E assim por diante A gente considera Que essa pessoa Está na posição De vítima Sim É uma vítima E é importante Que se diga Não é que eu condene Pessoalmente Eu não condeno Ninguém por isso O que eu não gosto É quando as pessoas Utilizam isso Como uma desculpa Para continuar Ou para Enfim Justificar O fato De estar utilizando Software de não livre E é muito fácil Você virar Essa chave Do fato Para a escolha Que você fez Totalmente racional Em relação A manutenção Da sua vida Como o Cretinho Falou agora há pouco E daí A partir daí Começar a usar Isso como Uma justificativa Para você mesmo Que você dá Para você mesmo Você não deve satisfações Para ninguém Do tipo Ah, eu estou usando Isso daqui Porque eu preciso Assim, assim Assado E é isso E eu tenho que utilizar Infelizmente não dá E fica nessa coisa A vítima Existe O que é chato É o vitimismo Que é quando você Transforma uma Uma coisa Que é real Que é uma escolha sua No final das contas Virou uma justificativa Como a gente já viu Aqui várias vezes Ah, mas eu utilizo Isso aqui assim Tal, tal, tal Porque eu preciso E tal Mas você vai ver O cara não precisa mesmo Ele só se acomodou Naquela situação A situação não causou Nele o incômodo Necessário Para ele se mexer Nada contra você Que ele ficar E utilizar o seu software Não livre Mas seja honesto É isso que eu quero dizer É Verdade Eu ia comentar Inclusive Eu ia comentar Inclusive Rapidinho O Cretiel Falou a respeito Dos casos Que ele tratou Nos install fast De peças De computador Que não funcionavam Direito com Debian Ou com outras Distribuições Que naquela época Respeitavam As diretrizes Em comum Que tinha Entre Debian E FSF Naquela época Enfim Nós Que também Respeitamos As diretrizes Da FSF Também fazemos O mesmo ritual De realmente Explicar para a pessoa Os desafios Que E as possibilidades Que ela pode vir a ter Se optar Por um Ou outro Caminho E fazemos Também a mesma A mesma abordagem Com relação a Se a pessoa Realmente decidir Instalar Uma Um componente Não livre No caso Para resolver a questão E Finalmente Sobre a questão Da Desse Ter que Ou Da questão De você Ter uma necessidade Digamos assim De usar um software Não livre É bem complicado Mesmo Tem que ser observado Cada contexto Tem que também Ser levantado Se o computador É realmente da pessoa Se o computador É da empresa Se ele é contratado Autônomo E lá vai Uma cacalhada De variáveis Para considerar também Isso inclusive É uma coisa Que eu ia comentar Acabei esquecendo Você me lembrou Normalmente Quando você Tem uma relação Com alguma empresa E tudo mais E você precisa De um software Que não existe Equivalente livre Que aí A questão é Não existe Um equivalente livre De fato Não é uma questão De opção Entre o software A e B Um livre E outro não livre É uma questão De não existir Mesmo nada livre Desenvolvido Para aquela finalidade É muito comum Eu já vi muita gente Se posicionando Dessa forma Que esse software Ele seja instalado Em uma máquina Fornecida Pela empresa Ou seja Uma máquina Da empresa Não é uma máquina Pessoal dela Porque na máquina Pessoal dela Não entraria Esse software Agora Às vezes A pessoa É um profissional Autônomo Precisa também De um software E esse software Não existe Nada livre Que faça Que cumpra Aquele papel O que é muito Difícil Atualmente Mas não é Impossível De encontrar Uma situação Dessas Normalmente A gente vai vir A dizer Mas eu preciso Do software Que não é livre Mas você vai ver Um editor de imagens Um editor de vídeo É uma coisa Que já está Mais do que superada Que não faz O menor sentido Dá para Tranquilamente A pessoa Gastar Uma semaninha Ali E descobrir Como fazem Essas coisas Como faz O trabalho dela Porque fazer Um trabalho Que importa Utilizando software Que Que é Que É Livre Eu dei uma Gaguejada Aqui agora Que chegou Essa pergunta Que apareceu No vídeo Para a gente Deixa eu ver O Linux Se eu fizer Uma pergunta Que o Blau Ler na live Depende Digita aí Digita aí Que a gente vê Ainda dá tempo Ainda estamos Encaminhando Já estamos Encaminhando Para o final Mas não terminamos Enquanto você Digita O Linux Homens Do Linux O pessoal Aqui vai dando Boa noite Quem quiser Começar A rodada De boa noite Vamos lá Sempre sou eu Eu sou O atrevido Da turma Então Muito obrigado Pela participação De todas E todos Espero que E nós temos Muito trabalho Pela frente E eu quero chamar Aqui em especial A todo mundo Que já faz parte Da equipe Da live de segunda E em especial A todo mundo Que já faz parte Da comunidade DebbXP A colaborar Com esse projeto Dessa festa Para o Debian Não precisa nem sequer Ser usuário do Debian Não tem problema Porque eu acho Que o Debian É um Se não o maior Um dos maiores projetos De software livre Do planeta E para todo mundo Que está alinhado Com o software livre Festejar o Debian É parte do Festejo do software livre Não importa Se você usa Arte Ubuntu Mint Ou qualquer outra Distribuição Festejar o Debian É de certa forma Também festejar O software livre Então eu acho Que estão Todos e todas Convidados A participar E ajudar Na divulgação Na elaboração De material E tudo mais A ideia Não é que Tudo fique Nas costas De um grupo Pequeno De pessoas Então está aí Aberto Para todo mundo Participar E vir Compor conosco Essa festa Obrigado Blau Pela oportunidade Valeu Lennon Comparecer Simplex Aloysio Adonai E estamos aí Convidando Para que você Aliás No caso de vocês Aí já não é mais convite Aí já é Convocação Intimação Convocação A participar É verdade A pergunta do Lino Semen Chegou Eu pensei que fosse Sobre aqui o assunto Mas é um pouco mais Sobre a estrutura Da gente Por que esse papo De livre e não livre Sendo que o Odisse Você tem que pagar Para interagir Eu nunca vi Ninguém pagar Para interagir No Odisse Tá Não sei Como que você Qual foi a sua experiência Se você entrou mesmo Pelo Odisse Porque não tem que pagar Nada por lá Não fica algo Faça o que eu faço Falo e não faço E não faça o que eu faço É Faça o que eu falo E não faça o que eu falo Ixi Misturei tudo Tudo bem O ditado é Faça o que eu falo Faça o que eu digo E não faça o que eu faço É Faça o que eu digo É isso mesmo Exatamente Foi isso que confundiu aqui Deu um trava-língua Viu, Lêncio Mas é É O Odisse Não tem que pagar nada Na verdade Quando você entra no Odisse Você ganha lá uns créditos Que não valem Absolutamente nada O custo O valor daquilo hoje É Frações de centavo Isso é apenas uma questão Sobre o Odisse Tá Primeiro É Não É que talvez tenha Ele tenha Esteja tendo Algum tipo de problema Para conseguir fazer A inscrição No Odisse Pode ser Não, ele está falando em pagar Na verdade ele falou comigo aqui Pelo comunicador Instantâneo Né Eu conheço O Linuxman de longa data Né Eu disse que não tinha como eu explicar Mas como ele fez a pergunta aqui Eu posso Posso explicar A gente Na comunidade DebtXP Usa O Odisse Como Uma alternativa Né Para as transmissões Ao vivo E elas podem ser assistidas Usando exclusivamente Softwares livres Como O MPV O VLC E inclusive É disponibilizado Sempre no site Da comunidade DebtXP O DebtXP .org Barra lives Que inclusive hoje Apresentou um pequeno problema Por alguma modificação Que houve Né Mas o Odisse É uma plataforma Onde as lives São transmitidas E você pode assistir Caso você Já esteja inscrito No Odisse Através Da própria Plataforma Do Odisse Se você Não estiver inscrito No Odisse Você pode Estar lá no site Como você fazer isso Para você assistir Pelo VLC Pelo MPV A plataforma De comunicação Ou seja Onde as perguntas São enviadas E as pessoas Fazem os seus comentários É Como sempre é dito Também E também Como está estabelecido Lá no site É A rede Matrix Então o grupo DebtXP Dentro da rede Matrix Eventualmente Chega uma Outra pergunta A partir Do grupo DebtXP No Telegram Que a gente Fica sempre De olho aqui Se por acaso Alguém fez uma pergunta E eu não vi A culpa foi minha Eu que tinha que estar Olhando Mas me parece Que realmente Não foi feito por lá Mas tem lá A disposição Para fazer Então esses são Os canais Espero que a gente Consiga Mas tem outro detalhe Eu já ouvi falar Porque eu Pessoalmente Nunca percebi isso Porque como eu já estou No Odyssey Há algum tempo Eu entro em chats Em outras lives E nunca Me foi cobrado nada Porque eu já tinha O que eles chamam De LBCs Que são os créditos internos Não é dinheiro É crédito É uma moedinha lá Que faz Um papel Especialmente De indicador De participação Na comunidade Porque ali Também é um trabalho Comunitário Tá O Odyssey Em si O front-end É É uma É uma plataforma Criada Para ser O front-end Como eu disse De uma outra Plataforma que é livre Chama-se Library O library É livre Tudo que roda ali É livre Inclusive o javascript Do Odyssey Ele é bastante Bastante respeitoso Com a liberdade Do utilizador Mas tem esse detalhe Sim Existe um crédito E todas as movimentações Que você faz ali Gera Transações Transações Do tipo Como se fossem Essas criptomoedas Mas são transações Internas Para justamente Movimentar E financiar A plataforma Library Agora Você recebe Esses créditos Quando você Entra Inclusive Nada é cobrado De você Você não tem Que pagar em reais Nada Ou em dólares Nada Não existe isso Mas Já transcendendo Para o questionamento Que você faz Não fica Algo Faça o que eu falo E não faça O que eu faço Ele está colocando Que não teve problemas Apesar de algumas Reclamações Do Libre Do LibreJS E do Ah é o Aloysio Que está Do TOSDR Esse é o Aloysio Que está comentando Desculpa Aloysio Mas enfim É só completar Esse detalhe Que é muito importante Que vai um pouco Além Do Do próprio Da própria Plataforma Do Odyssey Tá Primeiro que nós temos Outras formas de interação E não necessariamente O Odyssey Como o Cresceu já explicou Tem a rede Matrix Tem o comentário Da página Do DebbXP Tem Outra E tem Evidentemente O chat Da transmissão ao vivo Agora Eu acho Que está Mais do que na hora Mesmo que fosse pago Mesmo que eu Cobrasse Para entrar ali Está mais do que E na hora Da gente parar De pensar Que liberdade De software É software grátis Tá A gente está falando De software livre A gente não está falando De cerveja grátis Free beer Tá E isso é muito importante Ser Ser colocado Tá Não existe contradição Em envolver dinheiro Na jogada Tá Não envolver dinheiro No No trabalho Que a gente desenvolve Tanto que eu vivo Pedindo apoio Inclusive Vocês reagiram Excelentemente Bem A essa Ao apelo Que eu fiz Não foi nenhum apelo Foi uma prestação De contas Que acabou virando Uma confissão De uma situação Muito desagradável De se comentar Mas em que acabou Gerando uma resposta Da comunidade Que foi fantástica Tá Então Várias vezes A gente já foi confrontado Aqui com questões Desse tipo Sabe O Linux Não é o seu caso Com certeza Mas por exemplo Eu escrevi um livro E eu recebi Questionando Você não está sendo hipócrita Tentando vender Esse livro Já que é software livre Que você fica falando Ou então Você Ah eu tenho que pagar Pelo curso Não é hipocrisia Você cobrar de mim Esse curso E isso a gente Já discutiu Exaustivamente Aqui Entendeu Então Esse é um problema Muito importante Que a gente precisa Tirar da cabeça Das pessoas Que o trabalho livre O trabalho Sob outros modelos De comercialização Vou usar essa palavra Assim com bastante Rensalva Comércio Mas a comercialização De software livre Nunca foi algo A ser combatido O que é para ser combatido É qualquer tipo De bloqueio Que se faça A liberdade de software Se o material Que eu produzo O software Que eu produzo A distribuição Que eu produzo Ela for vendida Mas ela for livre Nada impede você De passar para outra pessoa E aí a coisa muda De figura A gente sempre fala Quando você paga Por um software livre Por um conteúdo livre Coisa do tipo Você não está pagando Pela propriedade Daquela coisa Aquela coisa Você não está pagando Para você Você está pagando Para que mais pessoas tenham É uma situação Totalmente diferente Sabe Do modelo tradicional Comercial Neoliberal De A forma neoliberal De lidar com o dinheiro E o poder E o controle das coisas Aqui é o contrário Então Vamos ser um pouco mais Tolerantes Com certas coisas Ainda mais quando não envolve Dinheiro real O caso do Odyssey É um deles Se você não quer assistir Pelo Odyssey Por exemplo Porque ainda não tem Isso oficialmente No library As lives Não existem ainda No library Mas Enfim Você não quer utilizar Aquela plataforma Tem outras Tantas formas De você interagir Com a gente Ao vivo Aqui está de boa A gente não Exige Que você Que você Participe E que concorde Com os termos De uma plataforma Que nem a nossa Eu só acho interessante A gente valorizar Um trabalho comunitário É um trabalho Que tem software livre Por de trás Eu tenho até Um aluno Que é um dos desenvolvedores Um aluno de Shell De PHP E ele está fazendo Um ótimo trabalho E está ouvindo O que a gente está falando Aqui nas lives de segunda Está ouvindo O que a gente fala Sobre software livre Já instalou o Debian Para fazer as aulas De PHP dele É muito legal E com isso A gente espera Que projetos Como Odyssey Library Acabe tomando Um rumo Que é o que a gente Espera Sabe Porque É diferente Do YouTube Que é uma propriedade Do Google Que é uma Empresa Da Google Aqui Odyssey E Library É a comunidade Principalmente dos criadores Que determina Os rumos do projeto Sabe A gente pode cobrar isso E depende da gente Estar presente Agora Ficar olhando De fora Sabe Aquilo lá Eu não vou usar Eu não vou botar Meu conteúdo ali Porque Porque no Odyssey Porque Não é do jeito Que eu quero Ainda Ou nunca será Esse é o tipo De conversa Que não rola Nesse tipo De projeto Sabe Ali É a gente Que determina E só depende Mesmo Da nossa participação Senão será Como o resto Do planeta O resto Da sociedade Sabe Se a gente Não Não se importa Com os rumos Que ela está tomando Se a gente Deixa Quem tem Saco De pensar Os rumos Da sociedade Decidir O que acontece O como Que vai ser A gente Não tem Sequer O direito De reclamar Da direção Que tomou Entendeu Eu penso Dessa forma Então Enfim O Leno Está comentando Aqui Essa provocação Do Cristiano Depois o Leno Pode falar Também É muito oportuna Porque software livre Não é uma questão De preço A economia Do software livre É diferente Da competição Baseada Na cooperação Entretanto O cooperado Precisa receber A compensação Pelo seu trabalho É isso aí É isso aí Então gente Leno Se quiser aproveitar Pois é Aproveitar Para primeiro Mandar um abraço Para o Cristiano Que é o Linux Man Viu Cristiano Eu vou até ligar Minha câmera Aqui Para você Ser prestigiado Olha Eita Olha a hora Linux Man Os homens do Linux Linux Abração para tu Meu velho Mas essa questão É fundamental Nós estamos falando De um outro modelo De economia Eu gosto muito Blau E eu tenho Assim Procurado estudar O conceito De algumas palavras O que elas significam Mas também A sua definição Ou seja A rede Pelas quais Elas se capilarizam E vão ganhando Sentidos E a palavra Economia É um desses termos Que eu tenho me debruçado A refletir sobre Porque economia É a junção De dois termos Eco Que é casa E nomia Que é regra Lei Lógica Princípio Organizativo Então nós estamos Falando disso De princípios De organização De cooperação De trocas Que envolvem Coletivos Onde todo mundo De alguma forma Faz um investimento E o cooperado Que é aquele que produz É o artesão Por exemplo Dentro da comunidade Do software livre Aquele que desenvolve Também precisa ser Recompensado Um sujeito Como o Blau Que oferece Um tempo enorme Da sua vida Para se dedicar A uma comunidade Preparar toda uma Infraestrutura Ele não pode pagar Isso sozinho Ele precisa Da recompensa Do seu trabalho A mesma coisa Creteu A mesma coisa Luís A mesma coisa Simplex A mesma coisa Cristiano Que é o nosso Linuxman E todos os outros Desse ecossistema Colaborativo Todo mundo investe Por que eu não pago Nada por um Debian da vida Que custaria Se eu fosse tirar Do meu bolso Para pagar Toda a rede De produção De desenvolvimento Eu teria que desembolsar Milhões e milhões E milhões de reais Mas eu tenho isso De graça Vírgula De graça Não Eu tenho isso Como resultado De toda uma Economia Que obedece Se desenvolve Produz Por uma outra Lógica Diferente Do capitalismo Neoliberal Que transforma Você Indivíduo Sujeito do conhecimento Em produto De mercado Que mecaniza A vida Que coisifica A vida E transforma Todo mundo Em commodity Então a lógica Do software livre É uma Economia As regras Que esse movimento Feito de pessoas Realiza São baseadas Em princípios E não em interesses É aí que está a diferença Mas O desenvolvedor O professor Aquele que Lidera uma comunidade Que coloca o seu tempo Nessa economia Precisa ser recompensado Assim como eu pego De graça Um Debian E de repente Empacoto ele E vou oferecer Um serviço Lá para o meu Empregador Ou então Para o meu cliente Estou dentro Dessa economia Que obedece Uma outra lógica E vou ganhar O dinheiro Para fazer a feira Da minha casa Dentro dessa lógica De cooperativismo Que é diferente Da lógica neoliberal Por isso que Richard Stalman Estava certo Software livre Não é uma questão De preço É uma questão De liberdade É uma questão De princípios E que se rege Por uma economia Diferente Da economia De mercado Por exemplo Com isso Com isso Eu mando Mais uma vez O meu abraço Para a comunidade DebXP Muito feliz Por estar aqui hoje Aprendi muito De novo E eu gostaria Muito Blau De participar Oferecendo Uma Uma palestra Até dentro Disso Que eu estou Dizendo aqui Desse Valor Desses princípios Econômicos Do software livre Mas sábado Eu tenho Já um compromisso E eu só vou Me desvencilhar Desse compromisso Dezoito horas Por isso que Na tua palestra Eu vou estar presente lá Eu vou ser seu assistente Eu já estou me nomeando Boa Boa noite Gente Um abração Boa noite Na atividade Da palestra Tem um apresentador E o palestrante Por enquanto A gente está pensando Eu e o Blau Em revezarmos Nessa atividade Então Provavelmente Eu seria o apresentador Da palestra Do Blau Mas então Eu já abdico disso E convide Você a ser o apresentador Da palestra Do Blau E aí galera Valeu 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 a minha ousadia Sempre vale a pena Ser atrevido Está vendo O atrevimento Compensa A sua gentileza Nos ensina Muito obrigado Eu aceito Gentileza nada Eu quero Eu quero ir assistir Esse negócio De ficar o tempo inteiro Assim Mas o Blau Eu tenho uma Uma outra coisa Que eu gostaria de dizer Eu acho que Nós precisamos E eu me disponho A tentar ajudar E inclusive Quero convidar O Linuxman A participar disso Que é a gente Deixar no site Da comunidade Deve XP De uma forma Mais clara Porque parece Que não ficou claro Qual é o papel De cada uma Dessas coisas Porque realmente A nossa proposta Toda vida Para que isso Para que isso fique Para que isso fique De falar Agora eu fiquei Então eu consegui Assistir o vídeo E assistir o vídeo Sem nenhum problema Não está disponível Não está disponível Para o Brasil O conteúdo Do seu canal Do seu canal Com o canal Do Odisse Então é assim A gente não está aqui Em defesa do Odisse Eu não estou em defesa Do Odisse E das políticas Que o Odisse Utiliza E sim Em defesa Da nossa proposta Que a meu ver Continua sendo Válida De disponibilizar O conteúdo Para que quem Quiser ter acesso Tenha acesso Usando o software Livre Exclusivamente E também De forma gratuita E reiterar Que a interação Oficial Embora ela esteja Disponível Também no Deve XP No canal Do Deve XP No Odisse A comunicação Oficial Se dá Pela rede Matrix E a rede Matrix É uma rede federada Em que você pode usar Exclusivamente Softwares livres Para fazer parte E não precisa De nada Diferente disso Inclusive O Simplex Está falando De uma quarta opção Cretil Que eu também Eu acho Que foi isso Que aconteceu comigo Que Se você Esperar Um certo tempo Esses créditos São automaticamente Liberados Entendeu Você pode começar A pegar as recompensas O fato é que Você não envolve Pagamento Necessariamente O que está falando ali É uma questão De transação interna É assim Em vez de pegar Os seus dados E vender Para uma determinada Empresa O que acontece É que você ali Tem créditos internos Que hoje Não valem Absolutamente nada Como dinheiro Mas que serve Para gerar As transações internas É porque A plataforma Odyssey Ela tem Um critério Diferente Então Os vídeos Que estão disponibilizados No Odyssey Não tem propaganda Então O próprio Produtor do vídeo Oferece um crédito Para cada um Que assista Algum do seu vídeo Se você assiste Alguns vídeos Você ganha créditos Você pode Com esses créditos Impulsionar Outros canais Se você envia vídeo Você ganha créditos Se você segue pessoas Você ganha créditos Se você convida pessoas Você ganha créditos Então Eles estabeleceram Uma mecânica Diferente E eu acho Que isso é Que é importante De entender É que A gente pede desculpa Que a experiência Não tenha sido A mais agradável Mas como falou Simplex Tem essa outra Quarta opção Mas isso Não impediu De você assistir Usando exclusivamente Softwares livres E de participar Tanto que a sua pergunta Chegou a nós aqui Mesmo sem você ter A conta no Odisse Ainda com os créditos Lá liberados É, mas tranquilo De qualquer forma O importante É que você tenha Realmente a sua liberdade Preservada Vocês todos Porque a gente faz isso Como experimentos Para vocês Inclusive o Alberto Está dizendo Que tem essas opções E tem todas Todas Mas eles não Liberaram O que é triste Pois queria Contribuir com os créditos Para a comunidade Deve ser Obrigado De qualquer forma A intenção equivale E a presença E a interação Que a gente faz Seja por chat Aqui ou chat Lá Por isso que eu coloco As duas opções Essa é a ideia Lá é apenas Mais uma plataforma Para postar vídeos E lembrando também Que o vídeo Depois na sua versão Gravada Vai estar disponível Em outras plataformas Notadamente no YouTube Que também pode ser acessado Sem precisar de conta Usando exclusivamente Software Sleeve Ou até por RSS Você assina o RSS Do canal no YouTube E você é notificado No próprio site Da comunidade Debsp Debsp.org Sempre eu coloco O link para o vídeo Para você assistir ali mesmo Na página Debsp Se você quiser Então Tudo isso Foi pensado Já são dois anos A gente comemorou Agora dia 27 E desde o dia zero Eu estou incomodado Com essas questões todas E estou sempre procurando Uma forma de fazer melhor E aí vale muito A contribuição Do Linux Tantos outros Já passaram por aqui Antes Enfim Eu até Pode ligar Pode dizer E já aproveitar O Adonai Sim, claro Já vou encerrando aqui Pelo menos A minha participação Só comentando Que concordo Com a Luísio Neto Sobre a essência Uma das essências Do movimento E dos projetos De software livre Realmente A colaboração A participação Nas comunidades E tanto é que No grupo Na sala XMPP De usuários GNU Eu sempre tento Quando alguém me pergunta Alguma coisa Sobre um software livre Um software livre Um projeto Relativo a isso Eu sempre tento Linkar Ou tento Direcionar Para onde procurar Essa informação Que a pessoa pede Para qual projeto Ela pode entrar em contato Ou até no contexto local De onde ela está inserida Com quem ela pode falar Para fazer a mudança Acontecer Na cidade Onde ela mora E estamos aí Qualquer coisa Apesar do nome Ser usuários Traz Sognu Arroba Salas Ponto Suchat Ponto Org O grupo Na verdade Engloba O Libre Planet Brasil Que já existe Faz um tempo Ganhou uma sala XMPP Que é Essa sala XMPP Faz pouco tempo Também Recentemente Ganhamos também Uma ponte Entre XMPP E RC Que eu consegui Fazer E é isso aí O grupo Usuários Gnu Na verdade Ele engloba O Libre Planet Brasil Engloba Falantes de português De outros países Engloba Falantes de espanhol Portunhol E tudo mais E serve Para organizar Pelo menos De uma forma Tentar organizar De uma forma Nacional Outras organizações Menores De nível Municipal Estadual E tudo mais Não exclui A importância Delas No caso É isso aí Adonai Obrigado Pela participação Por topar Vir falar Sobre as suas Preocupações Com o Debian Também Mas a gente vai Falar mais Sobre isso No sábado Dia 14 Aluísio Aluísio ainda Está por aí Estou por aqui Meu som está chegando Chegou 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 Mas eu vou querer Saber dessa ponte Que se implementou Eu tenho investigado As pontes XMPP Seria legal Fazer uma ponte Da Matrix Para o XMPP E através do IRC Já dá para fazer isso Porque Matrix Para o IRC Através do Libera Chat Já dá para ligar Essa ponte Mas fechando Esse parênteses Queria agradecer O convite A participação Foi muito legal Estar presente E isso Acho que já foi Dito tudo O que tinha que ser dito Eu lembrei Alguém estava falando Foi o Blau Que comentou Sobre esse evento Falando Se você não usa Debian Não tem problema Você pode participar Também Isso me lembrou De uma coisa Desse evento Da Debian Que eu citei Acho que foi um dos momentos Que me fez perceber Essa questão Do conjunto Do grupo de pessoas Trabalhando em conjunto Que foi quando Eu fui apresentar A minha palestra Eu estava com uma máquina Cheguei lá Com uma máquina Rodando arte Tinha vários anos Que eu já usava A arte já E eu comecei A curtir O ambiente E falei assim Eu quero apresentar Isso em Debian E na véspera Eu saí Numa esquina lá Comprei um HD Falei vou colocar Debian Na minha máquina De novo Tinha anos Que eu não usava Debian E vou botar pra funcionar Só que isso faltava Pouco tempo pra apresentar Eu ia fazer demonstração E tal O negócio tinha muita Tinha de dar pau Aí fiquei Várias horas Tentando botar minha máquina Pra não funcionar Com tudo que eu precisava Aí fui falar isso com alguém E a pessoa falou Mas como assim cara Por que você quer apresentar No Debian Que diferença que faz Não tanto faz Pode usar o arte Não tem nada a ver E eu achei isso legal Isso mudou um pouco A minha visão da coisa Como uma comunidade aberta Tipo Não é questão Que você tem que usar Debian Você está aqui Compartilhando com a gente Esse momento e tal Mas foi muito bom Eu ter instalado O que me fez voltar a usar E voltar a entender Um pouco do sistema E me aprofundar mais E é isso Estou feliz de ter participado Acho que vai ser um evento Bem legal E valeu gente Valeu Eu que agradeço Luiz O eco O eco Obrigado Era Estava dando eco aí Mas é o seguinte Olha Valeu E eu espero Estou contando com você Temos duas semanas De trabalho pela frente Mais o evento Quero ver você E o pessoal todo Da equipe de live Da live de segunda Viu Odifiano Participando Sobre o Odisse ainda Tem mais um detalhe Que o Alberto E o Elson Estão conversando E eles Dois estão interagindo Com a gente Lá Pelo chat Do Odisse Há algum tempo Alberto Quem está com problema É o Alberto E quem mais Estiver com problema De liberação Lá de conta Lá no Odisse Pode mandar uma mensagem Para mim Que eu passo Para esse meu aluno Que eu falei Ele está ouvindo a gente Ele estava aqui agora No chat do Odisse Agora há pouco Não sei se ele está ainda Mas enfim Eu falo com ele Durante a aula Eu passo os nomes Das contas E tal E de repente Ele dá aquela liberada Ele já fez isso Algumas vezes E ele tem lá O mecanismo Ele está direto No Discord Ele talvez Sabe orientar melhor Do que eu Nesse sentido Mas alguma solução A gente vai encontrar sim Porque eu quero Todo mundo Interagindo por lá Ganhando crédito Por visitar Vídeos Visitar os nossos vídeos Sabe Essa movimentação Vale muito mais Do que os créditos dele É isso que a gente quer Tá bom E principalmente A participação Na comunidade Ser ativo Por lá Para dirigir Realmente O futuro Daquela plataforma A plataforma É nossa Não é de uma empresa O front-end É de uma empresa O Odisse Realmente O front-end É de uma empresa Mas a plataforma Em si O library É nosso A gente tem que tomar Posse disso Sabe gente Faz parte do processo Ok Bom Um grande abraço Para todo mundo Lembrando que temos Duas semanas de trabalho Como eu falei Para a Luísa Mas eu estendo isso A todos vocês O convite está lançado Procura a gente Lá nas comunidades Debsxp Na comunidade No grupo Do curso Gnu Do professor Cretil Lá no Telegram Ou então Aqui na rede Matrix E a gente vai se falando Ao longo dessas duas semanas E vai bolando Um evento super bacana Uma festa super bonita Para celebrar A liberdade Do software A autonomia De cada um de nós O empoderamento Do utilizador Da tecnologia E até pensar Em formas De levar isso Para mais pessoas Que talvez Nem saibam Que tem A sua disposição Todo esse Ferramental Para desenvolver A cidadania Inclusive Tá certo? Lembrando que Software livre Acima de tudo É uma questão política E o Debian É uma ferramenta Política Fenomenal E a gente Precisa valorizar E ajudar isso A ser desenvolvido De novo Na direção Que a gente espera Nos rumos Que a gente quer Que essa comunidade Tome Ok? Então vamos ficando por aqui A gente vai se falando E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado.